Bom, eu agradeço de novo, né? Eu, a Dani e o Gabriel, a gente faz parte de um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Marxistas, Vânia Bambirra, temos nossa página no Facebook também, se quiserem seguir a gente lá. Nós somos um grupo de estudo que se formou logo depois de um minicurso também da Teoria Marxista da Dependência, que a gente deu o ano passado, na Semana da Economia. Bom, o nosso objetivo aqui seria dar um minicurso, mas a gente considera que a gente vai trazer muitos elementos, muitas palavras, muitas novidades, e que para ele ser um minicurso mesmo, exigiria que vocês descansassem, dormissem e amanhã retomassem todos os conteúdos aí aprendidos para a gente poder discutir. Infelizmente, isso não é possível, mas a gente vai tentar trazer aqui da maneira que dê para a gente traçar algum diálogo, né? independente do formato e tal. Então, estimulo que vocês coloquem perguntas no chat, que depois abram os microfones para fazer reflexões, enfim, né? Para a gente tentar construir algumas pontes aqui. Bom, pode passar, Gabriel. A gente organizou em quatro etapas, assim, né? A primeira etapa, a gente pensou em fazer uma pequena introdução de quem seriam esses autores da Teoria Marxista da Dependência, porque é importante conhecer quem são eles, né? Assim como a trajetória pessoal, acadêmica, política, militante dessas pessoas, porque está diretamente envolvido aí na forma como a Teoria Marxista da Dependência foi produzida, foi recebida, né? Então, a gente vai começar com essa pequena introdução. Por quê, né? Dentre todos os elementos que a gente poderia trazer da Teoria Marxista da Dependência, a gente escolheu aqui fazer uma apresentação um pouco melhor do que é o imperialismo, né? E depois de como a Teoria Marxista da Dependência conecta, então, o imperialismo com a situação latino-americana, né? Com a nossa condição dependente latino-americana. Para tentar aí fechar algumas arestas e colocar alguns problemas, né? Lembrando que a gente escolheu trazer esse texto, né? Que se chama Dialética da Dependência, do Marini, como uma porta de entrada, né? Para a Teoria Marxista da Dependência, mas não como um ponto final. Então, depois desse texto, né? Depois de vocês lerem ele em casa também, se tiverem interesse, aí sim vocês podem se aprofundar nos outros textos e eu recomendo que o façam, porque esse texto da Dialética, de forma alguma, resume a Teoria Marxista da Dependência. Então, espero que esse espaço aqui seja um pontapé inicial. Tá certo? Pode passar, Gabriel. Bom, quem são as pessoas, né? A gente trouxe aqui umas fotinhos, porque é importante conhecer também quem são esses rostos, né? Vou trazer um pouco da história dessas quatro pessoas, né? Um pouquinho da trajetória deles. Bom, a Vânia, a Bambirra e o Teutônio são formados em Minas Gerais, né? Tiveram uma condição muito particular para o tempo em que eles se formaram nos anos 50, 60, que eles passaram na universidade, né? Começaram a fazer o curso de Ciências Sociais e com uma bolsa. O que possibilitou a eles conhecer e poder, de fato, se dedicar aos estudos, né? Se dedicar ao entendimento. Fizeram leituras marxistas super avançadas nesse contexto, né? Por outro lado, o Marini, que é esse aqui de baixo, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele fez também, antes de entrar na administração pública, na FGV, ele frequentou o curso de Direito, ele passou um tempo trabalhando como jornalista, né? O que deu a ele uma cobertura de alguns movimentos importantes do Brasil, na época do governo Jango. Então, são pessoas que entraram na universidade de forma mais madura, vamos dizer assim, né? Não entraram ali logo depois do colégio. São pessoas que já têm uma trajetória um pouco mais madura quando se defrontam com textos como, por exemplo, Marx, com a tradição marxista. Bom, e onde eles se encontram, né? Eles se encontram na UNB, principalmente, quando o Darcy Ribeiro, né? Foi, estava montando ali o que seria a UNB. E eles vão, então, são convidados a ser professores ali, sem o título de doutor ainda, né? Porque as coisas eram um pouco diferentes nesse período. E eles se encontram com o Gudan Frank, que é um alemão, né? Que vem para o Brasil também para construir essa escola da UNB. E esses personagens, né? Esses autores, eles são fundamentais, né? Mas depois deles, é óbvio que existe toda uma tradição, uma série de pessoas que continuaram a estudar pela perspectiva da teoria marxista da dependência. Bom, pode passar, Gabriel? Aqui, eu trouxe também, a gente trouxe também um pouco da história deles, né? Então, vou contar um pouco para vocês, porque essa história, além de ser muito interessante, e aí eu recomendo muito a vocês, que vocês procurem aí na internet, o memorial acadêmico da Vânia, do Teotônio e do Marini, que contam um pouquinho, né? Mas porque essa história está diretamente relacionada com a produção deles, né? Então, todos esses caminhos que eles traçaram aí no mundo, todos os golpes militares que eles enfrentaram, tudo isso esteve relacionado com o tipo de obra, com a maneira como as obras foram escritas. Então, eu vou contar, bom, eu já contei, né, que a Vânia foi formada em Minas Gerais, né? O Marini no Rio de Janeiro, e que eles se juntaram aí para construir essa universidade da UNB, né? E foram contratados ali, num momento em que o cenário brasileiro era muito diferente, né? A gente está pensando aí num governo Jango, existia uma certa liberdade acadêmica, né? Quem estava a cargo aí de montar essa universidade, esse instituto, era o Darcy Ribeiro. Então, existia uma liberdade que permitiu a eles, no contexto da UNB, trabalhar com os mais diversos temas, né? E tomar liberdade para organizar seminários, trazer pessoas de fora, pensar para fora do que era a tradição do pensamento aqui na Universidade de São Paulo, ou, enfim, no Rio de Janeiro. Mas, em 1964, e aí eu acho que você pode apertar para aparecer o... Dar uma apertadinha, Gabriel, isso. Em 1964, enquanto eles eram ainda professores da UNB, acontece o golpe, né? E esse golpe tem um impacto muito profundo, por quê? Bom, imaginem, teóricos da teoria marxista da independência, o que era o mais subversivo do subversivo. Então, a Vânia mesmo conta, no memorial dela, que ela estava dando um seminário, e aí, quando dá o golpe, nesse dia, né? Acontece o golpe empresarial militar, ela volta para o seu escritório, e todos os seus papéis estão remexidos. Então, não foi um contexto fácil, né? Significava um exílio imediato. A Vânia, então, ela vai para São Paulo viver com uma... com outro nome, né? Viver uma vida clandestina. Em São Paulo, obviamente, ela não consegue nenhum emprego de pesquisa, de professora, né? Mas ela vai trabalhar numa empresa privada que faz pesquisa de mercado. E ela vai aprender muito, nesse contexto, de como se faz, de fato, uma pesquisa, né? O Marini, ele já vai direto da UNB, ele é contratado no Colégio do México, né? Onde ele vai acabar dando uma matéria sobre a América Latina. Então, aí começa essa especialização deles, esse conhecimento deles sobre a América Latina, que vai ser muito importante mais para frente. Bom, a Vânia, ela consegue ficar até 66, no Brasil, nessa condição. Depois, ela é convidada a ir para o Chile para fazer uma pesquisa também, né? Uma pesquisa de CAM. Mas ela, a pesquisa acaba não dando certo, ela acaba entrando para o CESO, que era o Centro de Estudos Socioeconômicos do Chile. E nesse CESO, era onde se encontravam também todos, muitos acadêmicos, muitos pensadores brasileiros no exílio. E no CESO, ela vai assumir a disciplina que estava sobre responsabilidade do Fernando Henrique Cardoso, esse mesmo, que estava aí no Roda Viva na segunda-feira, sobre a América Latina. Então, também começa aí um estudo mais amplo dela sobre a América Latina. No CESO, existia também uma liberdade para tocar diversos estudos acadêmicos, diversos estudos de diversas áreas, né? O que possibilita que ela se aprofunde tanto na Revolução Cubana, tanto na questão da transição do socialismo, né? Então, é um cenário muito positivo aí para fazer pesquisa. O Marini, ele chega no Chile em 69, também para o CESO, né? E eles se engajam também, imediatamente, né? Nas questões políticas que estavam em curso no Chile. Então, de alguma forma, ao longo desse período no Chile, eles tiveram dois papéis aí, né? Eles estavam também produzindo muito academicamente, mas diretamente relacionados aí com a chegada no poder do Allende. Bom, vocês conhecem o resto dessa história, né? Em 1971, então, tem um golpe no Chile. Gabriel, pode apertar. E aí o contexto muda completamente. Então, se eles eram bem-vindos, né? Depois do Pinochet, já não eram mais tão bem-vindos. Então, a Vânia e o Marini, eles vão para o México. Então, tá? A Vânia, ela vai fazer uma tese de doutorado no México e vai seguir como professora. E o Marini também. O México também é um lugar muito importante para a gente reconstruir aí o que é a história da Teoria Métrica da Dependência, porque no México se encontravam também intelectuais latino-americanos já exilados, né? Dos seus respectivos golpes. E tem um personagem ali que é muito importante, que é o Agostinho Cuevas, que foi uma pessoa intelectual, né? Que tinha uma crítica à TMD, mas uma crítica que ajudou a construir também a Teoria Métrica da Dependência. Bom, nesse contexto, né? Então, fica evidente que com essas saídas repentinas, com essa dificuldade de se posicionar em um só lugar, isso traz impactos também para a construção da obra. Então, se a gente for pensar no próprio Subdesenvolvimento e Revolução do Marini, ele estava escrevendo rascunho, teve o golpe no Chile e o rascunho se perdeu. Então, teve que retomar todo aquele rascunho que ele tinha feito. Isso vai atrasando um pouco e dificultando um pouco, né? A produção teórica deles. Pode pular, Gabriel. Por outro lado, né? O fato deles estarem sempre envolvidos, né? Na militância, né? Na verdade, a vida dessas pessoas não é uma vida acadêmica a estriticenso, né? É uma vida militante em todas as esferas, né? Da vida deles. Então, a Vânia, já desde a graduação, ela escreve que ela nunca teve um fim de semana livre, né? Que os fins de semana eram um período que elas iam, eles iam lá fazer um cursinho popular, formar trabalhadores. Então, é difícil desvincular a trajetória acadêmica dessas pessoas, né? com a própria trajetória política e trajetória militante. Então, no Brasil, por exemplo, nesse período, acredito que vocês saibam, né? Que o partido que organizava os trabalhadores era o PCB, né? Tinha a hegemonia aí da esquerda. E aqui, logo que eles começam, né? A fazer uma crítica à estratégia do PCB, que eu vou trazer mais para frente, eles também já se engajam, então, na Polop, que é a Organização Revolucionária Marxista Operária, que tinha aí como diferencial, né? A opção pela luta armada. Então, todos eles vão militar na Polop, né? Quando vão para o Chile, como eu disse, eles vão ajudar a construir o governo do, o plano do governo do Allende, né? A União Popular e vão também, o Marine, principalmente, vai integrar o Mir. E por que eu estou falando tudo isso, né? Primeiro, para a gente ter uma dimensão do que foi a vida dessas pessoas, né? Mas porque, muitas vezes, quando a gente vê umas críticas à própria teoria marxista da dependência, são críticas porque os livros são muito panfletários, são muito palavras de ordem, mas isso tem um motivo, né? Grande parte dessas obras não foram escritas para serem vinculadas em papers, foram escritas para formar os trabalhadores, para formar o movimento esquerda, para debater com os movimentos de esquerda. Então, são obras que tinham como dimensão o movimento revolucionário, não tinham como dimensão pontuar na qualis, né? Ganhar mais pontos no lápis. Então, isso vai, de alguma forma, também, entrar aí, né? Na forma como elas são escritas, né? Por outro lado, também, isso deixa muito evidente, acho que essa altura do campeonato, para vocês que estão assistindo, de que existia uma opção, né? Por uma, outra sociedade aí, por esses autores, né? E isso não pode ser desconsiderado também ao longo de toda a sua obra. Bom, então, pode passar, Gabriel. Agora, vamos entrar um pouquinho mais no que era o contexto... Deixa eu ver se está tudo bem. se tiver alguma coisa, podem me interromper, tá? Só uma correção aqui, eu falei que o golpe do Chile foi em 71, desculpa, foi em 73. Bom, agora, voltando aqui para o contexto onde eles estavam produzindo as suas obras, né? Como eu disse, o PCB era o partido hegemônico da classe trabalhadora, né? No período de formação deles. E o PCB tinha uma interpretação, né? Tanto de tática, como uma própria interpretação do que significava o capitalismo brasileiro, né? O que... Como era o capitalismo brasileiro naquele período. E isso, de alguma forma, repercutia, sim, na tática do PCB. Então, grande parte aí da teoria que era adotada pelo PCB vinha do ISEB, onde também se encontravam os dirigentes do PCB, né? O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que tinha uma interpretação, do capitalismo brasileiro, que eu imagino, não sei se vocês já conhecem, mas imagino que vai ser tema aí de alguma disciplina no curso de sociais. Bom, essa interpretação tinha algumas influências, né? A primeira delas, a própria Terceira Internacional Comunista, que surgiu ali, né? é quando o Lênin coloca para debate, né? Como fazer a transição para o socialismo na periferia do capitalismo. É óbvio, né? Que ele pensava isso para o próprio caso da União Soviética, que era muito diferente do Brasil dos anos 1950. Mas, esse debate, né? Vai influenciar toda a esquerda brasileira, de alguma forma. E, bom, ao mesmo tempo, né? Essa filiação à Terceira Internacional também trazia uma influência muito grande do debate marxista que estava em curso na União Soviética. Bom, e o que que era, né? O que que era essa interpretação? De maneira bem resumida e bem caricata, tá? Porque, senão, a gente precisaria de uns seis meses aqui de minicurso. Quando se olhava para o Brasil, né? se reconhecia que existia um problema da terra, né? Oriundo aí do Brasil colônia, um problema de... do latifúndio, né? E um problema, ao mesmo tempo, da dominação estrangeira, né? Com isso, se colocava como pauta imediata para resolver o problema, né? O problema do Brasil, né? Para desenvolver o Brasil a eliminação do latifúndio e do imperialismo. Essas duas vertentes, né? Por quê, né? A interpretação é que o latifúndio ele era uma forma de organização, né? Uma forma de propriedade pré-capitalista, né? Ou seja, feudal, vamos dizer, da maneira como ficou conhecido. Bom, então, isso colocava um problema para a classe trabalhadora, né? Ela precisaria, então, resolver esse problema, né? Enfrentar o latifúndio e enfrentar o imperialismo. E existia, então, uma classe, né? A burguesia urbana que seria aliada da classe trabalhadora no enfrentamento do latifúndio e do imperialismo. Dessa forma, era possível, então, eu pensar em uma estratégia em que o movimento operário se alinhasse à burguesia urbana para fazer esse enfrentamento, tá? Então, era possível pensar numa frente única nessa forma, né? E é claro que essas interpretações, essa interpretação, ela foi alvo de muita crítica, né? De alguma forma, ela dá a impressão de que existe uma etapa, né? Que é preciso, primeiro, eu enfrentar, me aliar à burguesia, primeiro, para enfrentar esses problemas e depois, eu faço a revolução. Enfim, né? A gente tem que rever aí essa acusação de etapista, né? Preciso ponderar um pouco a história, mas a consequência imediata é que, como estratégia, o PCB se orientava por uma vertente não armada, né? Não conflituosa e, principalmente, por uma frente única junto com a burguesia contra o latifúndio, né? Bom, a primeira pessoa que vai apresentar uma crítica, né? Desses autores que a gente está trazendo é o próprio Bunder Frank. quando ele chega aqui, né? E vê essa estratégia, ele vai dizer, bom, não, a gente precisa repensar aqui. Pode ser que o nosso inimigo, né? Em comum, de fato, seja o latifúndio e, de fato, seja o imperialismo. Mas o nosso inimigo imediato é, sim, a burguesia, né? Então, os trabalhadores não se podem assumir a possibilidade de uma frente única nesse contexto. Por outro lado, também, a gente não pode dizer que o que existiu, né? o que existe no Brasil no latifúndio seja algo não capitalista, né? A partir do momento que o Brasil entra no capitalismo, ele já é capitalista em todas as suas, em todos os seus espaços, em todas as suas produções. A gente precisa reconstruir aí essa história pensando, então, nesses problemas. Bom, pode passar, Gabriel. Um outro elemento que também, um outro discurso, né? uma outra corrente, teoria, que também estava em voga nesse período, né? E que, de alguma forma, dominava toda a esquerda, né? Não a esquerda revolucionária, mas também uma esquerda mais progressista, e que, de alguma forma, né? Ainda domina. Nós somos do Instituto de Economia, então, se vocês forem ali dar um passeio no Instituto de Economia, quando a gente puder voltar a frequentar a universidade, vocês vão entender a importância que essa teoria teve, né? E a dominância que ela teve no pensamento econômico. E essa teoria, que foi desenvolvida lá na Cepal, que é onde é essa fotinho aqui, nos anos 50, ela trazia, então, uma divisão da sociedade, né? Vamos dizer assim, é possível dividir o Brasil, dividir a economia brasileira em dois setores, né? Em dois polos. Um é moderno, né? Que seria essa burguesia industrial, e outro seria atrasado. E seria a dominância desse setor atrasado, então, que se refere aí aos latifundiários, né? Ao setor agrícola, que impedem o desenvolvimento desse setor moderno, certo? Dessa maneira, a gente não consegue romper com o subdesenvolvimento. E aí a Cepal, ela traz uma receita para romper com o subdesenvolvimento, que seria a substituição de importações, com o desenvolvimento do mercado interno, certo? Bom, a teoria marxista da dependência vai tentar responder, né? E, de alguma maneira, desconstruir essa visão, né? Mas ela era, ela tinha uma certa aderência, mesmo para alguns marxistas no Brasil, nesse período, né? E é estranho, porque, bom, onde está o marxismo aqui, né? Onde estão as classes e tal? Mas, pode pensar, Gabriel. Um outro elemento, que também foi de enorme influência, e que a gente precisa entender, né? Para entender a TMD, é a própria Revolução Cubana, né? Nesse período, da Revolução Cubana, houve algumas rachas, né? Nos movimentos, nos partidos comunistas, na América Latina, né? Muitas pessoas entraram para a guerrilha, e é a Revolução Cubana em si, né? E a estratégia ali, a tática de revolução, também ocupou muito tempo da teoria, muito descrito da teoria marxista da dependência. Pode passar, Gabriel. E aqui eu trago, né? Principalmente, a teoria do foquismo. Eu não sei se vocês sabem o que é foquismo, mas, de maneira bem rápida, esse senhor simpático aqui é o Regis Debré, e ele vai olhar para a Revolução Cubana, a Revolução da Nicarágua, e vai propor, então, uma outra interpretação para a Revolução Latino-Americana. Ele vai dizer, bom, vejam só, né? Começam a surgir agora movimentos espontâneos das massas, que, de alguma forma, se diferenciam muito das disputas partidárias nos partidos comunistas. E por que isso acontece? Ele vai dizer que vai acontecer porque a América Latina não tinha um operariado que fosse consciente ou que fosse organizado ou em número o suficiente para ser o agente catalisador desse processo revolucionário. Quem seria, então, o agente catalisador? Seria a guerrilha rural, seriam os guerrilheiros, seriam esses movimentos espontâneos. A gente sabe aqui no Brasil que quando essa, pela aderência do foquismo, muitas vertentes surgem aí no movimento de esquerda que passam, então, para a luta armada e passam, então, para o movimento de guerrilha. Bom, e isso, a própria teoria marxista da dependência, apesar de ter integrado aí o Polope, pode apertar, Gabriel? Beleza. Apesar de ter integrado o Polope, eles fazem uma crítica ao foquismo, no sentido de que, bom, vamos olhar, então, para a Revolução Cubana de verdade, vamos entender o que foi o movimento revolucionário, será que ele foi sempre guerreiro, será que ele foi, de fato, espontâneo? Aí a Vânia, nesse livro, ela começa a traçar, então, a origem desse movimento revolucionário para perceber que, na verdade, ele não existiria se não fossem os partidos revolucionários cubanos. Então, de alguma forma, a atenção da teoria marxista da dependência também está aí no foquismo, numa forma de combater o foquismo. Pode passar, Gabriel. Bom, existem, óbvio, outros assuntos, outras teorias, outros pensadores com os quais a teoria marxista da dependência dialoga. De alguma forma, também, aqui no Instituto de Economia, se desenvolveu uma interpretação própria do capitalismo, que também foi alvo de crítica e de escritos desses autores, mas eu queria, em homenagem aqui à casa que nos recebe, eu queria trazer aqui também um autor que foi muito importante, de duas formas, para a teoria marxista da dependência, que é o próprio Fernando Henrique Cardoso, quando ele escreve esse livro, junto com Enzo Faleto, o Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Não sei se vocês já tiveram aula sobre ele, acredito que terão mais para frente, mas essa obra, e essas pessoas, principalmente o Fernando Henrique, vão ser importantes para a própria teoria marxista da dependência de duas formas. Vou começar na primeira. Bom, vou também, de maneira muito rápida, explicar um pouco o que o Fernando Henrique faz com essa obra. Ele parte daquele mesmo ponto que eu falei do Gunder Frank. Ele vai dizer, não dá para a gente assumir feudalismo e pré-capitalismo na história da econômica brasileira recente. O latifúndio não significa feudalismo. A gente precisa reinterpretar essa história brasileira, e ele faz isso no começo do livro, mais do que o começo, em grande parte do livro, mostrando, então, que não existia uma dualidade entre um setor moderno e um setor atrasado. existiam alianças, existiam associações. E ele vai fazer isso de uma maneira, utilizando aí, fazendo uma análise weberiana, e quando a gente diz análise weberiana, basicamente, ele não vai imputar aqui disputas de classe. Ele vai trabalhar com grupos, grupos de poder e tal. e ele vai dizer, então, que essa burguesia, em alguns momentos, ela se associa com o latifúndio, com essa burguesia agroexportadora, em outros momentos, não. E aí, uma crítica, feita pela gente que já vem da TMD, quando vai ler, é que essa análise toda fica meio por alto. Quando eu digo por alto, significa que ela vem um pouco como se ela fosse só uma disputa dentro das classes dominantes. Quando você vai ler esse texto do Fernando Henrique e depois você lê um texto da TMD, você percebe uma diferença em trazer também todo o protagonismo e toda a pressão e toda a importância que teve a organização da classe trabalhadora nesse período. Bom, mas além de fazer isso, ele também quer contestar a tese da Cepal de que a receita agora para o desenvolvimento seria avançar no mercado interno depois de fazer a substituição de importações. E qual é a justificativa dele? Por que essa tese não se aplica? Porque agora, no momento que ele está escrevendo, nos anos 70, a gente já está numa outra fase do capitalismo. A gente já está no capitalismo monopolista. Então, não dá para eu imaginar que essa substituição de importações vai ser possível. E ele vai dizer que, então, existiu uma crise na aliança do período populista, que ele chama, nacional populista, que seria aquele período ali do Getúlio Vargas até o Jango, e que essa aliança, que era composta por latifundiários, agricultores para o mercado interno, a classe média urbana e a massa urbana, que seriam os trabalhadores, essa aliança, ela já não é mais possível pelas condições do capitalismo internacional. E que, então, uma solução para resolver esse problema, essa crise dessa aliança, seria a associação dessa burguesia nacional com o capital estrangeiro. E que isso, então, resolveria esse impasse. Certo? Bom, e que, qual é a consequência dessa conclusão? Primeiro, seria a consequência da inevitabilidade, de alguma forma, dessa relação, dessa associação entre a burguesia. Eu coloquei um trechinho aqui, mas existe um trecho no livro que ele, inclusive, fala, por uma coincidência, o interesse da burguesia nacional calhou de ser também o interesse das burguesias internacionais. Por outro lado, ele vai dizer que essa associação, ela promove, sim, o desenvolvimento, ainda que seja um desenvolvimento excludente. Ou seja, é possível a gente pensar o desenvolvimento excludente na América Latina e, pelas análises que traz esse livro, é possível pensar a dependência com a democracia. Então, a explicação do golpe empresário-militar que ele dá para 64 difere, não implica, não tem relação, não exclui essa, não tem relação, não impede essa dependência. Tá bom? Então, essa seria uma interpretação, um resumo, muito resumo, que vai dialogar diretamente aí também com os textos da TMD. Mas, na realidade, pode passar, Gabriel, já para eu ir terminando? E aí, você pode apertar várias vezes, porque eu fiz aquilo de botar várias animações. na verdade, a importância do Fernando Henrique, que foi também uma importância teórica, porque estavam tratando do mesmo tema, era mais do que previsível que existiria um diálogo e uma disputa entre essas diferentes vertentes da teoria da dependência. Só que, quando o Marini foi apresentar seu texto lá em Dakar sobre a teoria mexicana da dependência, o Fernando Henrique já trouxe, já trouxe a crítica. e a crítica do Fernando Henrique à teoria mexicana da dependência foi muito conhecida, foi bem espalhada por aí. O Marini, então, escreveu um texto respondendo aí a crítica do Fernando Henrique, que tem 70 páginas, é quase maior do que o texto original, só que essa crítica ela nunca foi publicada. Então, quando o Marini, a Vânia e o Teutoro retornam para o Brasil, nos anos 80, eles saem do México, porque tem uma política de anistia, e eles chegam no Brasil, eles encontram uma academia totalmente dominada por esse pensamento, por essa teoria da dependência do Fernando Henrique, e não encontram espaço ali para dialogar. Eu sei que o Gessé de Souza ficou muito na moda contando como a dominância do pensamento único aí de São Paulo, mas isso é sentido na pele ali pelos nossos autores aqui, personagens, de forma que, quando eles voltam, a Vânia mesmo, ela não arruma um emprego acadêmico, apesar dos textos dela terem sido traduzidos para diversas línguas, os textos do Marini chegaram até no Japão, e eu trouxe aqui todos eles em espanhol, eles não foram publicados no Brasil e até o período recente tampouco foram agora, estão saindo alguns recentemente. E aí, quando ela chega no Brasil, ela consegue só um emprego na secretaria do município do Rio de Janeiro, porque, pelas relações que ela tinha, então, com o Brizola e o PDT, e eles só vão voltar aí na academia nos anos, acho que 82, quando o Cristóvão Buarque, aquele mesmo, ele consegue aí a anistia dos professores que tinham sido exilados. Então, nesse sentido, a teoria da dependência do Fernando Henrique ocupou um espaço de protagonismo de uma forma que impossibilitou que a teoria marxista da dependência entrasse para o debate brasileiro. Isso é feito de várias maneiras. E aí, eu recomendo muito aqui o texto do Fernando Correia Prado, História de um Não Debate, que a gente pôs aqui na bibliografia, porque ele consegue traçar um pouco como foi essa trajetória. E ele vai dizer, bom, todo mundo leu a crítica do Fernando Henrique e, a partir de então, todo mundo começou a citar essa crítica, que é uma crítica feita na análise de uma obra, como se fosse um senso comum, como se fosse aquilo mesmo, ignorando todos os esforços que foram feitos por esses autores depois, para responder essas críticas. E a crítica se dá por diversos motivos. Existe um problema com os nomes, a nomenclatura, que de fato é um problema às vezes. Existe um entendimento equivocado da superexploração, e mesmo que o Marini tenha depois passado muito tempo tentando explicar esse equívoco, as pessoas simplesmente ignoram quando vão citar, mas principalmente aqui existe um bloqueio, porque quando eles voltam nos anos 80, o Partido Comunista já não existia na legalidade. Falar de comunismo e falar de socialismo e propor uma alternativa já também não era a palavra de ordem. A gente estava pensando numa saída democrática para o golpe, para a ditadura, então as palavras imperialismo, socialismo, já machucavam um pouco os ouvidos da academia brasileira, no sentido de que grande parte das críticas feitas à teoria marxista da dependência diz que eles colocam, que esses autores pensam que é ou socialismo ou nada. Talvez leram o título aí, Subdesenvolvimento e Revolução, ou Subdesenvolvimento ou Revolução, e passam a reproduzir essa crítica, de forma que, por exemplo, Guido Mântega, mesmo Brest, até alguns marxistas, passam a reproduzir todas essas críticas. Então, o que a gente propõe aqui é que a gente retome esses textos para a gente poder fazer nossas próprias críticas e que a gente possa, então, reabilitar a teoria marxista da dependência no que ela consegue explicar de Brasil para a gente e de América Latina. Bom, pode passar, bem. E a gente vai fazer isso trazendo, então, a interpretação, aprofundando um pouco na interpretação do imperialismo e aprofundando um pouco no texto da dialética da dependência. E aí, gente, não tem jeito, tem Marx no nome para entender a teoria marxista da dependência e talvez isso seja um empecilho, uma dificuldade, é preciso você ter algum conhecimento da teoria marxista, não tem como, porque ele vai trabalhar só com as categorias marxistas, tá? E aí, a gente destaca aqui, né, eu não sei, eu acredito que alguns de vocês terão esse, já esse conhecimento, mas uma categoria que é muito importante para a gente daqui para frente é a mais-valia, né? Então, é importante que a gente já comece esse curso entendendo, né, que a exploração no capitalismo se dá pela extração da mais-valia e que existem duas mais-valias, né? Não vou explicar aqui, mas acredito que vocês se lembrem, né, que a mais-valia é o trabalho excedente pelo trabalho necessário e quando você quer obter mais-valia, né, você pode fazer isso, né, o capitalista pode fazer isso, aumentando o trabalho excedente, né, então aumentando essa parte de cima aqui dessa minha divisão, isso resultaria na mais-valia absoluta. Mas, eu posso fazer isso também diminuindo, né, o meu divisor, que seria o trabalho necessário. E isso pode ser feito de duas formas, né, a forma que a gente está mais acostumado, né, a ouvir, né, que a gente se refere mais, seria diminuindo, né, o próprio capitalismo, ele consegue diminuir o valor dos bens de consumo que servem para reproduzir aí minha força de trabalho. Dessa forma, eu consigo diminuir o trabalho necessário, certo? o valor. Mas, existe uma outra forma, que é falada lá pelo Martins, nos capítulos 8, 7, 8, acho que é isso, que seria, você pode reduzir também esse denominador negando o acesso a alguns itens, né, que são necessários à reprodução do trabalhador. Então, aqui, só a título de ilustração, poderíamos citar, por exemplo, negar o acesso à moradia ao trabalhador. Bom, é uma forma também de eu diminuir esse trabalho necessário, né? Então, tudo que a gente vai traçar aqui diz respeito, né, é, precisa ser entendido com base em alguns conceitos da teoria marxista da dependência, principalmente também da teoria marxista e também do próprio entendimento do que é imperialismo. E aí, eu passo a bola para o Gabriel. Olá, boa tarde a todos e todas de novo. Vocês estão me escutando? Sim? Tá bom. Aline, você pode fazer a apresentação? Eu tenho muita dificuldade, assim, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu sou meio lerdo. Eu acho que eu vou acabar me enrolando de fazer a fala e a apresentação ao mesmo tempo. Tá bom, então para de compartilhar e aí eu compartilho aqui. Tá bom. Parei. Tá indo? Acho que tá. Bom, enquanto a Aline ajeita a apresentação, de novo, né, parabenizar a organização do evento. É impressionante, assim, a capacidade de articulação que tiveram de fazer tantas mesas, palestras interessantes no meio da pandemia, assim, a divulgação foi ótima, eu fiquei muito feliz pelo grupo ter sido convidado a participar e, antes de mais nada, eu vou dizer assim, eu tô bem nervoso, tanto porque vai ser um público relativamente grande que vai ouvir as abobrinhas que eu tô acostumado a falar, quanto porque me colocaram pra fazer a apresentação entre a Aline e a Daniela. Ou seja, a chance de eu acabar parecendo ainda mais minúsculo depois das falas das companheiras é muito grande. então assim, antes de mais nada, eu peço perdão pelo vacilo. Mas bom, eu fiquei com a parte de imperialismo e desenvolvimento desigual. Por quê? Porque é preciso compreender... interromper um minutinho? claro. Só pra saber se foi. Foi. Desculpa. Foi. Não. Bom, é... Eu fiquei com a parte de imperialismo e desenvolvimento desigual, né? E vocês devem estar pensando, poxa vida, esse mini curso é de introdução à TMD. Por que é que eles vão falar de imperialismo, que é um outro debate, e desenvolvimento desigual, que é um tema que ninguém sabe direito o que significa, apesar de todo mundo falar? Bom, é por conta do seguinte, o imperialismo, as teorias marxistas do imperialismo, se constituem no pressuposto histórico, histórico porque elas aconteceram antes e serviram de inspiração aos teóricos da teoria marxista da dependência, quanto o teórico. A TMD, ela vai justamente se colocar enquanto perspectiva de desdobramento analítico para a condição dependente daquelas teorias do imperialismo. Elas como se fossem elas são construídas como se fossem a perspectiva da América Latina de toda aquela contribuição feita pelos marxistas do debate clássico do imperialismo. Então, nós temos que falar sobre o debate clássico do imperialismo. Aline, você pode passar o slide, por favor? Bom, eu botei essa imagem aí do meio porque em qualquer livro de história do ensino médio ela aparece. Como eu sou um homem sem criatividade, de resolver reproduzir para ficar uma coisa mais confortável para todo mundo. O debate clássico do imperialismo ele ocorre nas duas primeiras décadas do século XX. Por quê? Ele é a resposta teórica de toda aquela série de eventos, fenômenos, processos que ficam cada vez mais patentes desde o final do século XIX. Quais? o surgimento dos grandes conglomerados industriais principalmente nos países mais avançados nos países da Europa Ocidental nos Estados Unidos. Todo o processo neocolonial que lança os países mais avançados à conquista do mundo principalmente do continente africano e do leste asiático. É todo o processo de corrida armamentista que leva conflitos inter-burgueses cada vez maiores tanto na Guerra dos Boires tanto no conflito entre a Itália e a França no Marrocos quanto por fim na Primeira Guerra Mundial. Então, bom, esses teóricos marxistas como vão marxistas que são vão olhar para todos esses eventos e vão pensar tem alguma coisa nova rolando. Todo o esforço teórico deles vai ser justamente tentar compreender à luz das categorias marxistas desenvolvidas por Marx em um capital tentar aprender esses novos fenômenos. O porquê qual a necessidade histórica dessa nova etapa dessa nova fase de desenvolvimento do capitalismo. Aí eu vou entrar um por um. O primeiro cara que vai debater mais sistematicamente o fenômeno do imperialismo é um inglês chamado John Robson. Ele não era marxista. Ele era um social-democrata da linha teórica que na época era conhecida como socialismo fabiano que vai estabelecer a sua análise sobre o imperialismo de uma forma denuncista. Vai demonstrar quais são os terrores quais são as monstruosidades tocadas pelos países da Europa Ocidental no processo neocolonial sobre a África e sobre a Ásia. Ele era um progressista ele não era um marxista ou seja ele não tinha uma perspectiva revolucionária ele era inglês mas ele tinha uma atitude anti-imperialista consequente. Ele era basicamente Roger Waters do tempo dele. E qual é o pulo do gato da contribuição dele? É o seguinte ele é o primeiro cara que ele vai demonstrar vai tratar do fenômeno do imperialismo iluminando as bases econômicas que tinham por trás desse fenômeno. Ele vai qualificar o imperialismo como um processo de abertura forçada por meio da violência política por meio da invasão por meio do extermínio e do genocídio é um processo de abertura forçada de mercados para que os excedentes em mercadorias e em capital dos países europeus pudessem ser realizados. Ou seja ele vai demonstrar essa raiz econômica profunda do imperialismo e por essa sua contribuição ele vai influenciar todo o debate posterior. O próximo teórico mais importante é um austríaco chamado Rudolf Hilferd. ele tem uma importância central no debate marxista porque ele vai pegar toda a teorização feita pelo Robson e vai jogar uma luz vai fazer uma interpretação marxista. Ele vai identificar pelo menos dois processos dois fenômenos apreendidos por Marx em um capital que é o processo de concentração de capital e o processo de centralização de capital. Concentração de capital é a acumulação de capital são praticamente sinônimos. É o capital que se valoriza que cresce em tamanho que consegue colocar por baixo de si cada vez mais meios de produção e força de trabalho. É a empresa que cresce. Isso é a concentração de capital. Centralização de capital é quando diversos capitais antes isolados entre si passam a estar reunidos sobre um só o que acaba dinamizando também o processo de acumulação. São fusões são aquisições é todo o processo que o capital se reúne e consegue dinamizar também o seu processo de acumulação. Ele falou o Marx identificou esses dois processos só que ao se afirmarem historicamente eles vão levar a uma mudança qualitativa na formação capitalista por quê? Porque passam a se conformar empresas tão grandes tão grandes indústrias tão fortes que acabam se afirmando como monopólios. um monopólio é um fenômeno novo do ponto de vista do capitalismo isso o Hilfer vai apontar que vai transformar também as formas que se apresentam as legalidades capitalistas. Esse processo de monopolização que o Hilfer aponta como sendo central ele não vai ocorrer somente na indústria ele vai ocorrer também em outro setor que é absolutamente fundamental para o funcionamento do modo de produção capitalista que é o setor bancário. O setor bancário ao se monopolizar também ele passa a reunir sobre um conjunto de pouquíssimas empresas a capacidade de mobilizar os recursos sociais e direcionar eles para acumulação ou seja os bancos por controlarem o mecanismo do crédito eles são tão importantes tão importantes que sem eles mesmo os monopólios industriais não conseguem tocar seu processo de acumulação seu desenvolvimento crescimento e sua produção assim os bancos passam a subordinar sobre si o conjunto da produção social esse processo monopolização tanto no setor industrial quanto no setor bancário e o domínio crescente que os bancos têm a relação cada vez mais íntima que eles passam a ter com o setor industrial isso o Rio Fergin dá um nome dá uma categoria específica chamada capital financeiro o que o Rio Fergin vai falar é que pela atuação das ilegalidades concentração e centralização de capital já expostas pelo Marx em o capital vão aparecer novos fenômenos e a proeminência histórica de uma nova categoria que é justamente a categoria do capital financeiro o capitalismo ele aparece então em uma nova fase histórica em que ele não é mais dominado pela livre concorrência pelo liberalismo que era clássico no século XIX ele passa a ser dominado pelos monopólios isso põe fenômenos absolutamente novos que devem ser compreendidos à luz da teoria marxista e aí que entra Lenin qual a importância do Lenin o Lenin ele é o cara que ele vai pegar o pensamento do Robson do Rio Fergin vai trabalhar vai avançar em termos de interpretação e vai dar ao mundo a teoria marxista como um todo o que a gente chama de interpretação clássica do imperialismo essa interpretação clássica do imperialismo ela tem um impacto tão grande não só nos círculos marxistas como no movimento proletário ao redor do mundo que até hoje quando a gente fala de teoria do imperialismo a gente tem por referência a teoria do Lenin apresentada no livro imperialismo fase superior do capitalismo o que que o Lenin vai fazer? o Lenin vai dizer o seguinte olha tudo bem o Rio Fergin ele identificou um fenômeno absolutamente correto que é a existência do capital financeiro só que esse capital financeiro ele não existe no ar ele põe também em si necessidades concretas que vão transformar não só as relações econômicas no interior de um país não é só o país os países europeus os Estados Unidos que vão se tornar crescentemente monopolizados isso vai colocar necessidades que vão se espalhar e vão ter reflexos eles vão colocar processos que tem importância em escala mundial quais são? é o seguinte o Lenin vai falar o seguinte olha os monopólios eles são tão importantes eles têm uma força econômica tão grande que o processo de acumulação deles não consegue mais ser restrito no interior dos seus países de origem ou seja os monopólios eles conseguem acumular tanto capital tanto capital que não consegue mais realizar no seu país de origem não tem espaço mais de realização lucrativa para esse excedente de capital isso tem vários motivos ele vai apontar que as indústrias passam a ser cada vez mais dinâmicas em relação ao campo por exemplo que pelas suas contradições próprias não consegue acompanhar o ritmo de desenvolvimento da indústria então o capital ele vai precisar também subordinar a produção agrária dos outros países do mundo ele vai apontar que o grau extremo de exploração da classe trabalhadora dos países centrais posto pelo processo de monopolização vai restringir também o mercado interno impedindo também a implicação rentável de capital ele vai demonstrar que o seguinte que olha a monopolização chegou num nível que ela não consegue mais se restringir a seu país de origem como é que o monopólio o capital financeiro vai superar essa contradição vai ser justamente por meio do fenômeno da exportação de capital a exportação de capital ela é o fenômeno que requalifica as relações econômicas no interior do mercado mundial ela é o processo absolutamente novo posto pelo capital financeiro e para onde ela vai? para onde vai esse qual o sentido da exportação de capital? ela vai justamente porque na época eram os países atrasados por quê? também são vários motivos em primeiro lugar a abundância de terras e recursos naturais esses eram mais baratos em segundo lugar a abundância de força de trabalho que assim também era mais barata do que em relação aos países centrais as taxas de lucro por conta disso eram mais baratas ou seja a tendência que se coloca é que os países centrais monopolizados dominados pelo capital financeiro passem a procurar territórios para exportação de capitais para assim conseguirm tocar o seu processo de acumulação ampliada recuperar suas taxas de lucro isso é um sentido o outro sentido da busca por novos territórios econômicos é pela necessidade de se livrar de qualquer limite em relação a matérias-primas e bens salários que encontravam os países centrais porque uma coisa é você ficar restrito à capacidade de produção agrícola da Inglaterra é muito restrito para o dinamismo da indústria inglesa na época outra coisa é você ter à sua disposição toda a produção agrária do continente africano toda a produção da China toda a produção sul-americana o capital para não encontrar restrições em termos da sua acumulação tem a necessidade de subordinar o conjunto de territórios justamente em busca de suas matérias-primas de todas as possibilidades que oferece que oferece então assim a gente tem esses dois elementos a necessidade de procurar territórios para encontrar espaço de realização e para subordinar as suas estruturas produtivas ou seja é uma necessidade histórica da fase do capital financeiro você ter a expansão territorial dos países industrializados dos países mais avançados dos países monopolizados é evidente que é o seguinte o mundo é um lugar limitado se os países mais avançados procuram sempre se expandir tem uma hora que dá conflito é assim que o Lênin consegue explicar tanta necessidade histórica do neocolonialismo e a subordinação de territórios inteiros do continente africano o continente africano até o final do século XIX ele é todo repartido entre as potências ocidentais a China é destruída a Índia é posta em completa dominação pelo Império Britânico isso é um fenômeno absolutamente importante para se compreender toda a dinâmica do mercado mundial capitalista e dos conflitos inter-burgueses no momento que não se encontra mais territórios que possam ser expandidos que possam ser ampliados as potências capitalistas avançadas passam a entrar em conflito entre si esse é justamente o significado histórico da primeira guerra mundial é assim que o Lênin consegue ter uma noção totalizante de todos os processos históricos que permeiam a virada do século XIX para o XX e é por isso que a análise dele consegue ganhar um peso uma capacidade de interpretação tão grande que é até hoje a análise dominante nos meios marxistas veja bem isso não significa que seja a única interpretação teorias do imperialismo são várias até hoje é um debate muito grande mas a questão é compreender que a interpretação do Lênin é a interpretação central é a interpretação que tem maior impacto é a interpretação que até hoje é considerada como a normal e é justamente a interpretação que vai influenciar que vai servir de base teórica a teoria marxista dependência isso é fundamental agora é ele não era o único as teorias do imperialismo elas foram fizeram parte de um debate dentro do marxismo um debate que na época ficou muito marcado entre as perspectivas reformistas da segunda internacional dominada pela pelo que hoje a gente chama de social democracia que tinha como principais teóricos e é ver desculpa eu pedi para passar perdão ah tá bom é porque não não pode isso deixei é porque eu ainda vou falar dos outros dois que ainda que hoje seria uma concepção mais próxima a social democracia e que era representada na época pelo Kalkautsky o renegado que era um dos grandes teóricos marxistas na virada do século 19 por 20 mas que a partir de suas posições cada vez mais à direita passa a ser jogado na lata do lixo da história e até hoje ele é um exemplo do que não fazer dentro do campo do debate marxista eu não vou entrar na teoria dele mas é importante entender o seguinte que todo o debate do imperialismo ele se estabelece justamente no sentido de apontar olha qual o sentido histórico que está se dando ao neocolonialismo e aos conflitos interburgueses qual deve ser a perspectiva política da classe trabalhadora ela deve lutar para derrubar os regimes burgueses da Europa Ocidental assim instaurar um regime socialista e acabar com toda a barbárie neocolonialista ou ela deve buscar uma aliança com a burguesia pacifista e assim derrubar por dentro todo esse debate ele vai se dar em torno de qual o sentido histórico que se dá ao imperialismo qual a importância dele onde ele vai ser qualificado em geral o limite entre as perspectivas mais à esquerda e as perspectivas mais à direita vão se dar entre identificar o imperialismo como política porque se o imperialismo é uma política e política a gente pode mudar dentro de uma mesma sociedade isso significa que tudo bem a gente pode mediar existe uma existe uma burguesia razoável que a gente pode conversar agora se o imperialismo é uma necessidade histórica e essa é a perspectiva adotada pela Rosa Luxemburgo pelo Lenin pelo Bukharin não existe alternativa dentro de uma dentro de um mesmo desenvolvimento econômico a única alternativa é mudar o sentido do desenvolvimento econômico é a revolução é por isso que esses autores mais à esquerda Alaba Bolchevique vai buscar a todo momento demonstrar a necessidade histórica do imperialismo demonstrar que ele não é somente uma política ele não é somente um desvio do capitalismo liberal ele é uma necessidade econômica posta é para aí é para aí que a onda vai e ao demonstrar o enraizamento tão profundo é que desdobra também a radicalidade desse pensamento a Rosa Luxemburgo só limpando aqui um pouco o debate o que a gente chama hoje de linha clássica do debate do imperialismo ela começa com o Robson passa pelo Hilferg e vai até o Lenin evidente que tem essa diferença política entre esses dois mas todos eles seguem um pouco dessa lógica essa ênfase no processo de monopolização como conteúdo da fase imperialista o Buchanan também faz parte dessa linha o Kautsky tem uma posição absolutamente diferente ele vai partir de uma noção de que existe uma contradição entre o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento agrário eu não vou falar do Kautsky porque a teoria dele não tem muita importância para a TMD então ele serve mais como contra exemplo a Rosa Luxemburgo também tem uma outra teoria que é mais distante ainda ela parte de uma crítica ao pensamento do Marx e nessa crítica é muito complicado de eu apresentar agora mas assim é uma crítica que é importante ser conhecida o livro dela a acumulação de capital é fundamental mas ela também não vai influenciar a teoria marxista dependência então eu também vou passar ao lado por fora do pensamento dela até porque já estou lutando um pouco contra o tempo mas bom a gente tem então eu esbocei de forma geral a contribuição do Lênin para a teoria do imperialismo mas tudo bem imperialismo não é uma coisa que é restrita a teoria marxista dependência para a gente compreender especificidade histórica da teoria marxista dependência a gente tem que partir para um outro debate radicalmente diferente agora pode parecer mas que é muito importante que é o debate do desenvolvimento pode passar o slide ali eu estou sequerando com os slides também é tipo isso daí é para demonstrar que nossa eu passei tudo desculpa pode passar o slide isso eu fui procurar alguma imagem de desenvolvimento desigual eu só achei imagens absurdas então assim desculpa eu botei estudei mesmo que é a fronteira dos Estados Unidos com o México achei significativo e todo o resto era desinteressante toda a próxima apresentação inclusive vai se passar nesse slide então não vou ter mais problema de passar as slides mas é o seguinte a gente tem que entender a importância histórica da teoria marxista dependência é colocar também uma outra noção de desenvolvimento e para isso a gente tem que debater o que é desenvolvimento com a concepção marxista de desenvolvimento antes de mais nada qual a concepção normal que a gente tem de desenvolvimento quando a gente fala desenvolvimento no dia a dia ler em jornal o que é desenvolvimento em geral a gente associa com o crescimento econômico melhoria das condições de vida PIB IDH você pode escolher o que quiser o que não falta é exemplo ou seja é uma concepção de desenvolvimento fundamentalmente positiva desenvolvimento é um processo em que as coisas melhoram vão para melhor em geral o produto interno bruto do país as benesses materiais melhoram isso é uma perspectiva que é inerentemente valorativa ou seja você escolhe arbitrariamente algum elemento do processo social e fala isso daí é indício isso daí significa ou seja é uma concepção subjetiva de desenvolvimento também ela é positivista no sentido de acreditar que é um fenômeno objetivo mas ela contém em si uma valoração moral do que é desenvolvimento fala desenvolvimento é sempre positivo existe também em contraposição uma outra perspectiva de desenvolvimento que a gente chama de perspectiva romântica que enxerga todo o processo de desenvolvimento como uma coisa essencialmente negativa também que em geral é aquele senhor de idade que já estão mais desgostosos com a vida e fala porra no meu tempo tudo era melhor é uma posição que filosoficamente é importante também existe todo um movimento romântico literário que vai falar que a vida agora é uma merda que antigamente na idade média o homem tinha uma relação melhor com a natureza é uma perspectiva que é muito adotada pelo Matz Weber na teoria dele do desencantamento do mundo toda a postura resignada que ele tem em relação à modernidade ao desenvolvimento da burocracia ela é uma perspectiva romântica também em relação que vê o progresso como um fenômeno inerentemente negativo a diferença então desse processo dessas concepções de desenvolvimento como valorativas e dois ou positivas ou negativas Marx vai contrapor uma perspectiva de desenvolvimento que é um objetiva eu posso afirmar quando houve um processo de desenvolvimento sem passar por isso por nenhum processo valorativo nenhuma concepção moral e dois ela é contraditória o Marx vai entender o desenvolvimento todo o processo de desenvolvimento tem elementos positivos e tem elementos negativos essa que está a riqueza do debate dentro da economia e aí partindo um pouco para a crítica das teorias econômicas de desenvolvimento toda a teoria econômica de desenvolvimento enxerga o desenvolvimento como algo positivo o que vai mudar é ser uma perspectiva mais conservadora ou progressista então assim ah desenvolvimento é só crescer sei lá ditadura militar deu fim neto ou desenvolvimento é IDH educação é qualidade de vida se alguém for progressista vai partir um pouco por esse lado e pior em geral vai enxergar o processo de desenvolvimento a partir de determinados modelos porque bom toda valoração envolve um modelo envolve um medidor da qualidade do processo que a gente está passando se o modelo vai ser os Estados Unidos Israel ou se vai ser a Noruega isso daí depende do posicionamento político mas toda toda a concepção positiva e desenvolvimento vai partir disso o desenvolvimento como um bem como algo positivo vai ver o desenvolvimento como algo a ser desejado e portanto como algo a ser buscado os fatores que vão determinar a ausência de desenvolvimento são vários em geral se desenvolvem em duas perspectivas também aqueles que enxergam a falta de desenvolvimento como um fenômeno interno aí vai tudo assim tipo desde o culturalismo até o pensamento mais conservador ah o Brasil não é desenvolvido por causa do Estado ah o Brasil não é desenvolvido por causa das elites ah o Brasil não é desenvolvido por causa do feudalismo por aí vai existem também as perspectivas que vão enxergar a ausência de desenvolvimento como determinado por construções externas e aí se enquadra a CEPAL o Brasil não se desenvolve por causa da desigualdade do mercado mundial a teoria marxista dependência ela vai romper também com essas duas perspectivas unilineares que enxergam não só o desenvolvimento como um bem como enxergam as distintas trajetórias como simplesmente desenvolvido não desenvolvido progresso não progresso se deu bem não se deu bem a crítica da teoria marxista dependência isso é importante também destacar como contraposição vai diretamente contra isso então tá eu falei criticamente contra tudo só não disse nada de positivo qual é a concepção marxista de desenvolvimento aqui pode ficar um pouco abstrato com certeza vai ficar mas eu acho que é importante assim estabelecer todo a sociedade ela se move isso pode parecer uma coisa meio imbecil de falar mas a sociedade tem história e por ter história ela perpassa por algumas tendências extremamente gerais não deterministas de desenvolvimento histórico por quê? na bíblia o princípio é o verbo pro março o princípio é a sociedade é o trabalho o que diferencia a sociedade da natureza é o processo do trabalho humano assim a galera de ciências sociais vai ver isso melhor e tal tem todo um debate sobre isso mas o ser humano a especificidade do ser humano é justamente ser um ser que mediante a produção teleologicamente definida ou seja a produção consciente de si desejosa que pensa os meios os fins dessa produção ele vai estabelecer as próprias condições de vida ele vai transformar a natureza vai transformar a própria forma que se reproduz isso põe algumas tendências extremamente gerais pro conjunto da história humana as tendências são três basicamente três que é o desenvolvimento das forças produtivas o ganhar de determinações sociais crescentes pra sociedade e a capacidade de ser humano crescentemente se reconhecer enquanto um indivíduo do gênero humano não vou falar nisso isso é abstrato pra caramba mas é pra perceber o seguinte a sociedade tem determinadas propriedades que põe legalidades extremamente gerais que põe a sociedade em movimento quais são os resultados desse movimento é a complexificação crescente da sociedade humana porra como assim complexificação isso daí eu vou entrar em exemplo após exemplo pensa o seguinte numa sociedade de caçadores coletores a produção sei lá de alimentos era basicamente você caçar um javali ou você pegar morangos assim em relação nas árvores essas coisas assim esqueci qual o nome da árvore do morango mas na idade média por exemplo tinham determinações cada vez mais complexas não era simplesmente pegar um fruto de uma árvore você tinha todo o sistema de rotação agrícola você já tinha todo desenvolvimento agrário todo um complexo de relações produtivas e ao longo do desenvolvimento histórico você tem o surgimento de todas as novas estruturas também antes você não tinha quase o fenômeno artístico você passa a ter arquitetura você passa a ter a pintura a fotografia todo um complexo político que se articula ou seja a sociedade ao longo da sua história ela fica cada vez mais complexa ela passa cada vez mais ser determinada por categorias propriamente sociais por exemplo o sistema bancário não existe na natureza a arquitetura não existe na natureza isso é produto humano o que Marx vai identificar como desenvolvimento é justamente esse processo de complexificação das relações sociais elas vão ganhar novas determinações vão aparecer novas estruturas sociais eu posso portanto falar objetivamente que uma sociedade é mais complexa que a outra quando ela é determinada por mais estruturas sociais quando ela tem em sua reprodução um número maior de momentos unicamente sociais isso não envolve nenhum juízo e valor eu não estou falando que a Idade Média é melhor que o sei lá que uma sociedade de caçadores e coletores porque na Idade Média você tem todo um complexo religioso mais envolvido eu estou falando simplesmente que ela é mais envolvida que ela tem mais categorias sociais isso é importante porque rompe com toda a noção maniqueísta que em geral tem do marxismo de achar que é uma coisa meio desenvolvimento de fases históricas que vai ficando melhor para Marx é independente do ponto de vista se ele acha bom ou ruim que a sociedade seja mais envolvida para ele é um fenômeno objetivo pronto acabou isso daí é muito importante principalmente para as discussões que vão ter tanto da perspectiva positivista quanto da perspectiva pós-moderna do que é o sentido de história mas bom a gente sabe então que desenvolvimento é se completificar e ficar cada vez mais social isso significa que também o progresso é um fenômeno objetivo progresso acontece quando uma determinada formação social passa de uma fase menos envolvida para uma fase mais envolvida isso é válido para o conjunto da sociedade o capitalismo também vai ter seus processos particulares de desenvolvimento por quê? porque o capitalismo enquanto uma formação social particular vai ter determinadas qualidades determinados elementos que vão colocar suas tendências históricas próprias ele vai ter suas legalidades específicas vai ter a lei do valor vai ter a acumulação de capital vai ter toda uma nova dinâmica de desenvolvimento das forças produtivas e desta maneira ele vai ter também seu próprio processo de desenvolvimento conforme se afirmam as leis de desenvolvimento capitalistas a sociedade capitalista também vai se complexificando vai ganhando novas articulações como eu falei sistema bancário não existia no Egito Antigo isso é um fenômeno absolutamente capitalista você pode pensar em qualquer coisa cartão de crédito pode ser coisa também no econômico enfim é importante perceber isso desenvolvimento é completificação é conforme as estruturas se tornam cada vez com determinações próprias particulares e desenvolvimento capitalista são as estruturas se tornando cada vez mais capitalistas tudo bem? isso foi para eliminar a noção valorativa de desenvolvimento agora eu vou falar do caráter contraditório a sociedade todos nós sabemos é um conjunto de relações extremamente complexos com determinações diversas esfera econômica esfera política essas coisas assim e cada uma dessas esferas tem suas determinações particulares ou seja elas vão ter suas legalidades próprias também conforme a sociedade se desenvolve essas estruturas que tem relações extremamente complexas entre si vão assumir trajetórias diferentes de desenvolvimento histórico ou seja em um mesmo processo de desenvolvimento da totalidade de avanço da totalidade as suas distintas estruturas vão entrar em relações diferentes entre si isso eu vou dar dois exemplos o debate clássico que o Marx vai fazer disso é quando ele fala do desenvolvimento econômico alemão e o desenvolvimento da filosofia clássica alemã isso está na crítica da filosofia do direito de Hegel que o Marx vai se perguntar o seguinte cara como é possível que uma sociedade ainda tão marcada por traços fundamentalmente feudais como a alemã consegue entregar o mundo Hegel consegue entregar o mundo Goethe consegue entregar o mundo eu mesmo no caso Karl Marx então é é uma dificuldade assim que ele vai tentar demonstrar justamente apontando que enquanto determinadas estruturas avançam se complexificam outras podem ter seu processo de desenvolvimento deixado para trás encontrar beco sem saída como o Lukács falava um outro exemplo que eu gosto muito também é que existe todo um debate na arquitetura que fala o seguinte o capitalismo é ótimo para desenvolver fotografia e cinema por quê? desenvolve as forças produtivas a tecnologia todo mundo consegue ter uma máquina uma câmera fotográfica na mão amplia as possibilidades de desenvolvimento dessas formas artísticas na arquitetura não por quê? porque o capitalismo padroniza tudo então você tem agora um bando de bloco de concreto de cinema concreto de cimento e vidro que pode ser qualquer coisa pode ser um hospital pode ser um shopping pode ser residência ou seja o mesmo processo de desenvolvimento da totalidade econômica coloca possibilidades de desenvolvimento fantástica para determinadas formas artísticas e impede o desenvolvimento pleno de outras formas como arquitetura isso é para se entregar é o que? que enquanto a sociedade se desenvolve certas estruturas entram em desigualdade entre si esse é o sentido que Marx dá um sentido mais geral de desenvolvimento desigual é entender que o avanço e o atraso fazem parte de um mesmo processo não é simplesmente um problema de bem ou mal de positivo e negativo é entender que as contradições fazem parte do avanço de qualquer processo de desenvolvimento isso é muito importante do ponto de vista propriamente econômico o que é fantástico do capitalismo é que ele se constitui é do ponto de ele se constitui enquanto forma social enquanto uma esfera econômica absolutamente nova por colocar em si a necessidade do desenvolvimento econômico entre países entre diferentes nações o capitalismo ele em sua em seu avanço a nível mundial ele necessariamente vai colocar tanto processos em que os países centrais vão assumir formas absolutamente desenvolvidas vão conseguir desenvolver sua indústria ao mesmo tempo que outros países que podem ser chamados de subdesenvolvidos ou dependentes vão encontrar restrições às suas trajetórias particulares de desenvolvimento ou seja não se trata de avanço e atraso esses dois elementos o imperialismo e a dependência fazem parte de um mesmo processo geral de desenvolvimento do capitalismo a nível mundial a importância da teoria clássica do imperialismo está justamente em apresentar essa necessidade de desenvolvimento desigual no interior do mercado mundial capitalista e aí que entra a importância de Lenin o Lenin ele foi o teórico que demonstrou que o capitalismo mesmo na sua fase de livre concorrência põe a necessidade do desenvolvimento desigual entre as nações porque você tinha uma nação produtora a fábrica do mundo que era a Inglaterra e os outros países que passaram a se dedicar em fornecer matéria-prima para a Inglaterra ou seja a estrutura produtiva desses países diferentes estavam integrados entre si eles não podiam ser compreendidos isoladamente eles assumiram uma trajetória histórica nos marcos de um mercado mundial capitalista de acordo com a desigualdade que existia no interior dessa integração econômica você tinha um polo imperialista e você tinha um polo manufatureiro no caso agrário-exportador a fase histórica de monopolização que o Lenin chama de fase imperialista ele vai reforçar ao extremo essa desigualdade no mercado mundial e por isso que Lenin aponta o tempo todo a necessidade da desigualdade o atraso o subdesenvolvimento a dependência ela não é resultado do passado ela é resultado necessário do desenvolvimento capitalista em nível mundial a particularidade que assume a economia latino-americana a economia africana a economia asiática ela não é posta por causa de problemas externos nem por restrições externas ela é a forma particular que vai assumir o desenvolvimento capitalista nessas regiões de acordo com as desigualdades existentes no mercado mundial e aí que a importância do pensamento do Lenin ele vai ser o primeiro a tratar isso sistematicamente no interior da teoria marxista outro elemento importante é entender também que essas desigualdades elas não são determinadas por elementos naturais ela não é uma desigualdade por conta de problemas por conta da estrutura produtiva propriamente dita ela é uma desigualdade social é uma desigualdade que é determinada no interior da sociedade capitalista são determinações sociais se o Brasil tem problemas de exportação se o Brasil tem problemas de industrialização não é por causa da característica propriamente exportadora voltada à agricultura do Brasil é por conta das relações sociais que o Brasil se insere caso contrário seria impossível explicar porque o Brasil que é o segundo maior exportador de soja no mundo ser tão fortemente caracterizado pela sua vocação exportadora agrária mas os Estados Unidos que é o maior exportador de soja do mundo não ser caracterizado essa que é a dificuldade é entender qual a necessidade dessas desigualdades sociais e por fim para terminar eu acho que já está batendo minha meia hora já é a grande interpretação do ponto de vista da TMD em relação ao método é justamente a da Vânia no capítulo 1 do capitalismo independente latino-americano que ela vai demonstrar a dependência como uma forma particular de capitalismo ela não é negação do capitalismo ela não é fora do capitalismo ela é a forma específica que o capitalismo dependente vai assumir de acordo com as relações heterogêneas de subordinação que existem no mercado mundial o desenvolvimento latino-americano está marcado por essa formação específica se desenvolve se complexifica de acordo com essa formação específica e a reprodução ampliada dessas relações subordinação vão ser necessariamente a reprodução ampliada do subdesenvolvimento da dependência é por isso que a gente não pode pensar desenvolvimento como progresso porque aí a gente vai ter uma concepção valorativa que vai impedir de entender qual é a necessidade histórica do desenvolvimento e a gente não pode entender também o desenvolvimento como uma como um bem ou mal porque a gente vai ser incapaz de entender o porquê as qualidades ruins que se apresentam no continente americano não são fenômenos do passado são necessidades do presente são postas pelas tendências futuras todo o problema de exploração toda a forma específica de opressão racial de gênero que a gente tem nos países latino-americanos eles não são postos por estrutura do passado eles são qualificados pela forma particular que assume o capitalismo nessa região e por que é tão mais radical você pensar assim porque se o problema do passado tal como pensam as perspectivas conservadoras é simplesmente se trata simplesmente em você buscar o futuro buscar o capitalismo independente de qual seja o seu modelo e não exatamente seja transformar o conjunto das relações sociais agora se os problemas que a gente tem são problemas de presente se eles são problemas expostos pela reprodução ampliada da forma específica do capital independente então não se trata simplesmente de buscar o progresso de buscar o desenvolvimento se trata de buscar outra perspectiva outra forma social de desenvolvimento se trata de buscar o socialismo o que os teóricos da TMD buscam no fundo é demonstrar que não é possível romper com o desenvolvimento da forma que ela é estruturada no mercado mundial capitalista com desenvolvimento dependente no caso a única possibilidade é você buscar uma alternativa uma outra configuração de relações sociais e é por isso que é tão importante os teóricos da TMD vão pegar essa outra perspectiva de desenvolvimento vão pegar todas as contribuições da teoria clássica do imperialismo vão utilizar como qualificação como condicionante mais geral e vão desenvolver sua perspectiva própria de interpretação latino-americana e a partir daí que vai a apresentação da Daniela desculpa se eu me alonguei muito mas é isso companheiros espero que tenha sido mais ou menos claro na medida possível legal Gabriel acho que é isso acho que você deu uma ótima deixa bom muito bom as exposições estão muito boas mesmo eu acho que a Lini trouxe a ideia central de mostrar que os autores que a gente está falando os autores da TMD eram autores da luta política não eram autores que estavam só na academia eles estavam envolvidos com processos que estavam acontecendo na realidade e o Gabriel trouxe essa contextualização que também faz a gente ter claro como a teoria da dependência ela dialoga com a teoria marxista nas suas raízes mais originais e segue nessa tradição marxista de uma forma muito interessante porque é utilizando a teoria marxista numa perspectiva anticolonial como assim se a gente for pensar os grandes pensadores do marxismo vem da Europa então como a gente está falando de uma perspectiva anticolonial é a postura dos autores que a gente está trazendo de que a partir dos quais a gente está pensando é o seguinte dessa teoria formulada nos centros quais são as categorias que a gente pode utilizar para entender e para não só entender mas interferir na nossa realidade e quais são aquelas que tem suas limitações que precisam avançar então para pensar um pouco isso pensar um pouco essa metodologia eu vou partir de um texto chamado dialética da dependência que justamente vai trazer isso qual é a dialética da dependência latino-americana como a gente pensa isso e aí vou dar um passo com vocês para um nível de abstração um pouquinho mais alto no sentido de que a gente vai discutir alguns conceitos vai revisar alguns conceitos do marxismo mais elementar para entender mesmo porque a gente está falando da teoria marxista da dependência teoria marxista da dependência mas o que tem de inédito o que tem aí por que é teoria marxista da dependência por que não é só teoria marxista ou só teoria da dependência então para isso a gente tem que entender um pouco essas diferenças e para entender as diferenças eu acho que o método é um caminho necessário bom esse texto a dialética da dependência pode passar por favor Aline ele vai trazer para a gente alguns dos principais conceitos que são inéditos dentro dessa área quais são esses conceitos a ideia de superexploração de transferência de valor e de subimperialismo o subimperialismo ele é mais aprofundado num outro texto chamado subdesenvolvimento e revolução que é até escrito um pouquinho antes da dialética da dependência que é de 69 a dialética da dependência de 73 foi escrita como um ensaio pelo Marini e é um dos textos que veio para se inserir aí nesse debate da dependência que estava acontecendo na América Latina na década de 70 para a gente se localizar dentro das academias a gente vinha da década de 50 60 com o pensamento dominante das teorias etapistas do desenvolvimento que o país ele passa de subdesenvolvido como se fosse uma etapa e depois ele se torna um país desenvolvido e aí isso estava sendo discutido e o Marini veio o Marini eu vou falar mais o Marini porque eu estou falando da dialética da dependência que é um texto que ele escreveu mas claramente não é fruto a dialética da dependência não é fruto só da cabeça do Marini ele estava todo o tempo em debate principalmente com o Teotônio dos Santos e com a Vânia Bambirra e se alimentando de muitos outros autores latino-americanos e marxistas então ele traz essa ideia se a gente pensar as principais teorias do centro é essa das etapas do desenvolvimento que passaria pelo crescimento econômico que os países todo mundo chegaria ao desenvolvimento econômico veio a CEPAL e já se contrapõe de uma forma mais light a esse pensamento dominante não, peraí não é bem assim existem relações desiguais existem as nossas relações de troca elas não estão no mesmo nível e o Marini vai vir e vai falar assim não, peraí vou dar um passo adiante em relação ao que a CEPAL a crítica leve que a CEPAL está colocando eu vou tentar olhar a essência desse fenômeno de o qual caracteriza aonde a gente está localizado dentro da economia internacional e dentro do capitalismo então ele propõe um caminho para fazer isso nesse caminho ele introduz dizendo que as teorias que estavam sendo formuladas na época elas sofriam de dois desvios quais eram esses desvios dois problemas né um que os autores em geral eles faziam a substituição do fato concreto pelo conceito abstrato isso a gente vê acontecer na academia até hoje então os autores os escritores os pesquisadores eles têm um conjunto teórico já na cabeça e eles identificam uma realidade começam a descrever aquela realidade né vão criando um nível de formalização tão grande que de repente eles estão descrevendo uma realidade mas num nível abstrato que não consegue mais fazer um retorno para essa realidade qual que é o problema disso é um problema de método por quê se o Marini se os marxistas dependentes estavam pensando em propor uma outra visão eles estavam pensando através do materialismo histórico dialético o que que faz o método materialismo histórico dialético faz esse esforço de olhar a realidade abstrair ela pensar e voltar para um nível de exposição que é para a realidade pensada né para o concreto pensado o Marini está falando que então um desses desvios é fazer esse esforço de abstrair a realidade e não conseguir mais voltar para o nível da exposição essa é uma das críticas que ele fazia a teoria que estava rolando na época a outra crítica né o outro desvio que ele falava que era muito comum que eles observaram era adulteração do conceito em nome de uma realidade rebelde para aceitá-lo na sua formulação pura nós todos aqui sabemos né que infelizmente a maioria dos livros que a gente vê e das teorias que são desenvolvidas são de muitos né a maioria de homens brancos e dos países centrais então continuando essa grande tradição os pensadores latino-americanos muitos deles estavam fazendo o que? pegando essas teorias que foram formuladas por essas pessoas né e essas pessoas a gente entende essas pessoas dentro de classes sociais dentro de posições né dentro da sociedade trazendo para a nossa realidade aqui e querendo torturar a realidade para colocar dentro desses conceitos então é a crítica que ele faz e aí a partir dessa crítica ele fala por que que acontece esse problema tão grande porque é a ideia do capitalismo puro dessa formulação pura do capitalismo ela tem especificidade da sua realidade que foi escrita em outra época por outras pessoas e que não necessariamente a gente consegue utilizar de uma forma pura para entender a América Latina e aí ele diz na América Latina nós temos um capitalismo sim e utiliza e se alimenta de todas aquelas bases que a gente está vendo aqui mas esse capitalismo que a gente aqui tem aqui é sui generis né o que que é sui generis é um capitalismo específico é o nosso capitalismo né se a gente parar para pensar um pouco os países desenvolvidos hoje eles não foram subdesenvolvidos qual que é a etapa em que momento que os Estados Unidos foi subdesenvolvido não é então a gente tem que pensar a nossa realidade como a nossa realidade e a gente tem toda a capacidade de pensar a partir da nossa realidade então passa a linha por favor a partir disso ele fala então tá como é que a gente vai caracterizar esse capitalismo sui generis ele esse capitalismo sui generis ele é essencialmente dependente mas ele é dependente não quer dizer que tem uma economia externa que está aqui dentro manipulando as nossas formas de agir né o nosso decorrer do nosso desenvolvimento capitalista aqui dentro ele quer dizer o seguinte a partir a forma com que a gente se inseriu na economia internacional assim o papel que a gente começou a se inserir era o que o que a gente fez o papel que a gente exerceu na economia internacional desde o começo da divisão internacional do trabalho e aí eu estou falando principalmente na época da revolução industrial mais ou menos 1870 que estava acontecendo nessa expansão gigantesca da produção de mercadorias e estava acontecendo na América Latina a criação dos nossos estados nacionais então a partir desse momento que a gente cria nossos estados nacionais e a gente cria as coisas acontecem todas ao mesmo tempo né embora a gente separe para poder facilitar a explicação de fato a gente a gente está criando o estado nacional e a gente está se inserindo mas a gente já tinha um relacionamento externo desde a colônia a gente já fornece né inúmeros produtos para o mercado internacional mas nesse momento a gente entra nessa esfera da produção global e nisso a gente já conforma um modo de produção interno que tem o eixo na exportação o seu eixo principal ele está na exportação ou seja não é a gente que desencadeia esse eixo e aí é onde se caracteriza a nossa dependência o que que acontece a partir desse momento se caracteriza a nossa dependência a forma com que a gente reproduz as nossas relações internas no nosso capitalismo é para reproduzir a dependência então assim a dependência não é uma situação que a gente está sendo exposto externamente não tem a ver com a forma com que a gente se inseriu na economia internacional na divisão internacional do trabalho mas ela é uma condição de reprodução da nossa forma de produção interna a gente reproduz a dependência e aí já adiantando a conclusão mas tem muito mais que isso mas só um comentário se a gente reproduz internamente a dependência o resultado da dependência é mais dependência a única forma de acabar com a dependência é suprimir as relações de produção que o sistema da forma que o sistema está organizado então a gente tem essa definição de dependência uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência essa ideia de que o resultado da dependência é mais dependência muito bem como que ele vai seguir com a argumentação no texto para explicar isso de uma forma mais detalhada a dialética da dependência ele tem essa característica de ir e voltar que é do método do materialismo histórico dialético então como vocês estão vendo a gente parte aqui das conclusões a gente parte aqui da dependência da onde vem e vai aprofundando para entender melhor como é que funciona esse fenômeno Aline pode passar por favor então tá a gente já entendeu essa ideia de que a dependência se conforma a partir da nossa inserção na divisão internacional do trabalho por quê? porque quando a gente se insere na divisão internacional do trabalho a inserção da América Latina responde às exigências da passagem da produção de mais-valia relativa nos países industriais a gente cumpre esse papel importante de ajudar nesse processo do em que essas economias industriais estão mudando a sua forma de aumentar a sua produção e a sua extração de valor como assim? como que elas estão fazendo isso? a gente sabe a Aline ajudou a a rever esses conceitos que a forma de extração de valor mas assim vou fazer um parênteses antes tá vou voltar só pra gente ficar todo mundo junto aqui vamos pensar assim que no processo de produção de uma mercadoria o trabalhador todos nós somos livres não sei quem trabalha mas enfim vai trabalhar em algum momento provavelmente todos nós somos livres livres pra quê? livres pra vender nossa força de trabalho a gente é livre inclusive dos meios de produção a gente é livre das formas de reprodução da nossa vida então a gente é tão livre que a gente precisa vender nosso trabalho pra receber o salário e ter como reproduzir a nossa vida quando a gente vende a gente vende a nossa capacidade de trabalhar a gente não vende o nosso trabalho então eu vendo a minha capacidade de trabalhar oito horas por dia nessas oito horas metade do tempo que eu tô trabalhando eu tô gerando valor suficiente pra reproduzir a minha força de trabalho que é o que eu vou receber depois como salário ou seja o salário é aquele aquele dinheiro que eu recebo não como um bônus ou como uma parte da produção o salário é aquilo que eu recebo pra me manter viva pra continuar trabalhando né então metade dessas oito horas eu uso pra reproduzir minha força de trabalho a outra metade é um valor que eu uso mas que eu não me aproprio porque como eu vendi as oito horas o que eu produzia mais é de quem comprou minhas oito horas certo entendido isso essa diferença né essa proporção ela pode ser de meio a meio ou ela pode ser que eu demore mais pra reproduzir minha força de trabalho 60% do tempo e 40% vá pra quem comprou minha força de trabalho ou pode ser o contrário no mercado capitalista qual que é o movimento que sempre vai tentar ser feito de mudar essa composição de tempo na tentativa de aumentar o tempo que eu produzo e não me aproprio eu trabalhadora quanto mais desse tempo ficar pra quem contratou minha força de trabalho melhor né porque aí é desse valor que vai sair depois a acumulação de capital entendido isso quando os países centrais estão organizando a produção deles o que que acontece eles estão num primeiro momento tentando aumentar esse valor que eles se apropriam que não vai pro trabalhador através do aumento da mais-valia absoluta ou seja explorando mais o trabalhador pra ele produzir mais mercadorias fazendo isso aumentando a jornada de trabalho ou fazendo isso intensificando o trabalho fazendo com que o trabalhador naquele momento que ele tá nessas oito horas trabalhe mais de uma forma mais exaustiva pra produzir mais mercadorias aí ele tá aumentando a quantidade de valor isso é mais-valia absoluta agora tem uma outra forma de fazer isso como a Lino comentou com a gente que é aumentar a extração de mais-valia relativa que é o seguinte eu vou continuar pagando pro trabalhador aquele mesmo tanto que ele consegue se reproduzir só que eu barateio o que um trabalhador consome então eu deixo as roupas mais baratas eu deixo o alimento mais barato assim eu posso diminuir o salário o trabalhador continua tendo os meios de reproduzir sua vida e aí ele consegue e eu consigo aumentar né se eu diminuo o tanto que eu preciso pagar pro trabalhador se reproduzir eu consigo aumentar aumentar a quantidade de tempo que de trabalho extra de trabalho excedente que vai ser apropriado por quem contratou que ela for de trabalho isso é aumentar a mão de a a extração de mais-valia relativa por que que a América Latina ajuda ao aumento da extração de mais-valia relativa nos países centrais porque o que que a gente vai vender pra eles quando a gente se insere no mercado internacional alimento em primeira em primeira instância então a toda estrutura produtiva dos países centrais ela pode ser direcionada pra produção de bens industriais liberando essa capacidade de produtivo eles não precisam se preocupar em implantar alimento pra pra subsistência dos seus trabalhadores porque quem faz isso e de uma forma bastante barata é a América Latina então a gente ajuda essa mudança aí de caráter na intensificação da exploração do trabalho nesses países centrais tá quando a gente faz isso se você pensar de uma forma qualitativa mas não com dias de valor mas pensa assim os trabalhadores lá então não estão mais ganhando jornadas mais altas eles estão tendo a mesma jornada e eles estão consumindo a mesma coisa só que está mais barato então eles a capacidade de organizar esse mercado é de uma forma diferente do que está acontecendo aqui na América Latina porque pra gente conseguir cumprir esse papel lá como é que a gente está organizando a nossa produção aqui internamente tá e aí é que entra o segredo da troca desigual tá teoricamente Marini vai trazer o intercâmbio de mercadorias essa ideia de vender de importação e exportação expressa a troca de equivalentes cujo valor se determina pela quantidade de trabalho socialmente necessário que as mercadorias incorporam o que é isso? a gente está vendendo uma mercadoria e comprando outra mercadoria então essas mercadorias são totalmente diferentes tem funções diferentes servem pra coisas diferentes foram feitas por processos diferentes mas o que elas têm em comum? as duas mercadorias caneta e controle do ar-condicionado foram utilizadas pra foram feitas através do trabalho humano teve que ter tem a matéria-prima mas teve que ter desgaste de trabalho humano na produção das duas por isso que ele fala toda troca de mercadoria é uma troca de equivalentes o que que tem de equivalente nessas mercadorias a quantidade de trabalho socialmente necessário para desenvolver essas mercadorias ok e ele segue na prática observam-se diferentes mecanismos que permitem realizar transferência de valor quando a gente então está vendendo alimento em matéria-prima e está comprando manufatura a gente está fazendo intercâmbio de mercadorias mas a gente está também intercambiando valor no sentido de que o trabalho humano que produz valor e que foi utilizado na produção das mercadorias está contido nas mercadorias então a gente troca mercadorias também faz intercâmbio de valor agora como pode existir composições diferentes de valor entre essas mercadorias pode acontecer a transferência de valor de um país para o outro tá então essa transferência de valor ela pode acontecer de duas formas primeiro as transferências que correspondem a aplicações específicas das leis de troca e segundo as transferências que adotam o caráter de transgressão dessas leis vamos pensar nessa primeira transferência de valor que corresponde a aplicações específicas da lei de troca para isso vamos pensar no processo geral de produção de uma mercadoria dentro do sistema capitalista aquela ideia de que eu pego um capital eu capitalista tenho um capital acumulado pego esse capital com esse capital eu utilizo eu compro meios de produção eu já tenho os meios de produção mas eu compro entende-se aí como matéria-prima e a capacidade de trabalhar de alguém compro isso coloco num processo produtivo e daí sai uma mercadoria que eu vou vender transformar em dinheiro para ter aquele meu capital inicial de volta só que ele não vai ser igual ele vai ser um capital aumentado porque nesse processo de produção teve o desgaste do trabalho humano produziu-se o valor e a mercadoria que sai no final ela já é equivalente a um dinheiro maior do que aquele dinheiro que eu coloquei no processo produtivo inicialmente então esse é o processo de produção de mercadorias né pensando de uma forma geral que toda produção de mercadoria passa por esse processo quando a gente está pensando no vários capitalistas que concorrem entre si alguns capitalistas vão pegar esse capital inicial e 80% desse capital vão utilizar para comprar matéria-prima e 20% para força de trabalho vão comprar força de trabalho vão colocar no processo produtivo vai sair uma mercadoria esses a gente fala que tem uma composição orgânica maior ou seja que demanda gastaram um recurso maior em relação ao capital constante né matéria-prima e meios de produção esses capitalistas que gastam acompanhe o raciocínio que gastam mais do seu capital em capital constante do que em força de trabalho eles têm uma geração de valor menor comparado a um outro capitalista que tem a mesma quantidade só que coloca 50% no capital constante em máquinas em matéria-prima e 50% em força de trabalho e coloca no processo produtivo para sair uma mercadoria porque que o primeiro que gasta 80% em capital constante e 20% em capital variável que é em força de trabalho tem um produz um valor menor do que aquele capitalista que usa 50-50 porque o que produz valor dentro do processo produtivo é o desgaste do trabalho humano então quanto essa proporção vai fazer diferença agora esses dois capitalistas eles podem produzir a mesma mercadoria e o que acontece o valor que é produzido nesse processo produtivo ele vai influenciar no preço final da mercadoria porque o preço final é composto pelo valor global da mercadoria que é o capital constante mais o capital variável mais a mais-valia que foi gerada no processo mais uma margem de lucro que é determinada pelo lucro médio de um determinado setor então o valor ele vai influenciar no preço o que que eu quero dizer com isso alguns capitalistas vão conseguir produzir uma mercadoria a um preço menor do que os outros tá em relação a essas composições mas ele vai vender por um preço de mercado por um preço médio um preço que está sendo negociado no mercado esses capitalistas que conseguem produzir né essa mercadoria com menos valor mas vender com preço mais caro ele vai ter um lucro extraordinário isso tá relacionado a troca de mercadorias entre nações a essa primeira forma que o Marini traz no texto que é a transferência que corresponde a aplicações específicas da lei de troca isso vai acontecer nas leis de troca pode acontecer dentro do país entre empresas e pode acontecer entre países diferentes muito bem isso faz parte do funcionamento do sistema capitalista a nível global qual que é a especificidade que a gente tem aqui na América Latina a transgressão dessa lei no sentido de que a gente não produz o mesmo produto que a nação industrial que a gente está comercializando então primeiro eles têm um eles têm o benefício a vantagem de ter um mercado monopólico no sentido de que eles produzem um determinado produto com uma tecnologia que a gente não produz com isso eles podem violar a lei do valor eles podem vender esse produto acima do seu valor a gente não tem outra forma de conseguir esse produto se não comercializar com essa nação então a gente vai acabar vendendo o nosso produto que é um produto comum pensando num exemplo trazendo pra hoje a soja que a gente concorre com outros países que também produzem soja a soja a gente não vai conseguir violar a lei do valor a gente vai vender pelo que ela vale também porque é um produto que tem concorrência a gente vai trocar essas mercadorias que tem características totalmente diferentes nessa troca a gente está transferindo valor as mercadorias com mais valor a um preço menor e eles estão se apropriando de um valor que a gente produziu internamente tá essa é a transferência de valor específica do nosso capitalismo sui generis entendido isso o Marini fala muito bem então a gente está em desvantagem nessa relação como que a gente compensa isso internamente todas as relações de comércio elas são procuram os países procuram fazer relações compensatórias né quando essas os relacionamentos são desiguais e ele vai pensar como é que a gente compensa essa transferência de valor aqui na América Latina mas só antes para passar do nosso principal mecanismo de compensação é trazer a observação que o PREBCH na CEPAL já tinha falado do da deterioração dos termos de intercâmbio né o PREBCH já tinha falado que a gente está vendendo cada vez mais matéria-prima para comprar a mesma quantidade de produto tecnológico o Marini vai ter isso em mente e vai tentar ir para além da ideia de preço porque o PREBCH está falando o nosso a nossa matéria-prima que a gente está vendendo o preço está caindo né e o preço dos produtos tecnológicos está aumentando e o Marini faz o esforço de não não olhar só o preço porque para ele o preço é a aparência do fenômeno e a gente tem que entender economia latino-americana pensando a essência do fenômeno então é por isso que ele vai pensar na composição de valor das diferentes mercadorias trocadas e aí ele vai para entender como isso porque ele faz esse movimento é por isso que é dialética da dependência de ida e volta todo o tempo então ele entendeu isso dessas relações essa transferência de valor volta para a economia internamente quais são as consequências dessa relação internamente aí Aline pode passar por favor bom dentro das nossas economias a gente compensa essa transferência de valor o que pelos métodos clássicos de aumento da mais-valia que é o aumento da intensidade do trabalho a prolongação da jornada de trabalho mas também por uma forma de reduzir o consumo do operário para além do seu limite normal ou seja se dentro do capitalismo a ideia é explorar o trabalho mas não explorar também é importante não explorar como uma ideia com juízo de valor a exploração do trabalho é o método pelo qual a gente produz se organiza e produz mercadoria quando o Marini fala em super exploração do trabalho não é só está explorando mais é o sentido de que a exploração ela é num nível que ela não está remunerando o trabalhador dentro da economia diferente nem o suficiente a gente não está devolvendo para o trabalhador que está lá vendendo sua capacidade de trabalhar o suficiente para ele se reproduzir no longo prazo isso que é super explorar o trabalhador então explorar o trabalhador seria o que? pagar para ele o salário que ele consegue reproduzir se forja de trabalho e continuar trabalhando super explorar é remunerar ele abaixo do seu valor é pagar para o trabalhador menos do que ele necessita para ele conseguir reproduzir sua vida tá? isso a gente pode pensar no Brasil mesmo em perspectiva de diminuir a expectativa de vida do trabalhador ou colocar o trabalhador em condições de trabalho que ele vai adoecer a gente sabe que ele vai adoecer a gente consegue trazer isso para a realidade o texto é de 73 a gente está falando dessa metodologia mas eu acho que a ideia de super exploração é uma das que a gente consegue fazer um movimento mais fácil de ir para descrever a realidade né porque de fato a gente tem transformado o fundo de vida do trabalhador em fundo de acumulação de capital ou seja quando eu não dou tudo que o trabalhador precisa para se manter vivo e saudável e trabalhando que seria a regra comum do capitalismo que é a exploração do trabalho estou super explorando estou dando menos do que ele precisa eu estou me apropriando o capitalismo está se apropriando do fundo de vida desse trabalhador de uma parte da vida dele e transformando isso em acumulação de capital então para o Marine essa é a forma de compensação interna dessa transferência de valor e é uma categoria de articulação da nossa dependência interna é isso que a gente reproduz é assim que a gente se organiza internamente e é isso que vai fazendo a gente reproduzir a nossa dependência olha só em 2012 quando eu participei de um debate sobre esse texto a gente estava num momento muito otimista da economia brasileira e ainda existiam perguntas no sentido tá mas veja bem hoje existiu uma valorização do salário mínimo no Brasil né a gente os trabalhadores estão alcançando um poder de consumo maior a gente agora pensando nisso quando eu estava pensando na apresentação como esses pequenos as pequenas melhoras que a gente passou nos últimos anos foram facilmente substituídas por uma tendência de longo prazo que é essa tendência que já estava sendo descrita lá atrás né então assim a mudança a pequena variação foi totalmente conjuntural porque as tendências de reprodução do capitalismo que já tinham sido identificadas naquele texto elas ainda estão presentes até hoje bom Aline passa por favor e aí uma parte do texto da teoria da dialética da dependência chama o ciclo do capital na economia dependente e ele o ciclo do capital da economia dependente também é um texto específico do Marini sobre o texto específico eu vou falar no próximo slide agora eu só vou tô quase me encaminhando aí pro final mas tem mais esse slide mais um só como desdobramento então né continuando esse movimento eu vi a transferência eu entendi que a dependência se configurou quando eu me inseri na economia internacional eu vi que isso significa que essa minha relação com a economia internacional faz com que haja transferência de valor da periferia pro centro e entendendo essa transferência de valor eu vi que existe um mecanismo de compensação interna que é a superexploração e que é uma forma específica né de reprodução da dependência internamente agora eu vou passar né continuando o movimento para entender quais são os desdobramentos disso né em toda a reprodução da produção capitalista interna e aí o Marini vai trazer o que veja nesse processo de produção eu tenho capital eu compro força de trabalho compro matéria-prima coloco no processo de produção sai a mercadoria venda a mercadoria e tem o capital aumentado nesse processo de produção para eu fechar esse processo eu preciso ter o consumo dessa mercadoria no final e aí nos países centrais o trabalhador ele tem ele essa contradição de de ter essa dupla essa dupla é uma dupla uma contradição um duplo papel que ele exerce ele é o trabalhador ele vende sua força de trabalho como mercadoria recebe seu salário e compra as mercadorias então ele é ele é produtor de mercadoria ele é produtor de valor mas ele também é consumidor tá isso fecha o ciclo da produção econômica nos países centrais na economia dependente vamos pensar primeiro o tipo de mercadoria que a gente está produzindo é especificamente relacionada ao eixo de produção capitalista dos países de fora hoje mesmo a gente produz soja a gente consome soja né a gente consome um quinto da soja que a gente produz no nosso país por exemplo claro que é isso fazendo uma generalização para entender a ideia a gente não consome isso significa que o trabalhador da economia dependente ele não consegue chegar e ajudar esse ciclo a se fechar o ciclo da produção então na dependência a gente também é extremamente carente de que para fechar nosso ciclo a gente consiga vender esse produto que é mais uma forma de reproduzir de reforçar essa dependência interna tá então no âmbito do ciclo do capital na economia dependente o Marini vai trazer para a gente a ideia de que existe uma cisão entre as esferas de produção e consumo que é diferente do que acontece nos outros países qual é a consequência dessa cisão vamos pensar nos países do centro se os trabalhadores deles também são consumidores é importante que lá haja uma ampliação dos produtos que fazem parte da composição da cesta de consumo desse trabalhador por quê? porque daí a empresa as indústrias elas se diversificam elas vendem cada vez mais produtos e os consumidores os trabalhadores consumidores compram cada vez mais produtos isso se traduz numa condição de consumo muito melhor na periferia como que isso se traduz? se a gente produz para vender para o mercado externo não faz diferença o nosso trabalhador não vai comprar não vai consumir os principais produtos que a gente produz então a gente não precisa ampliar a cesta de consumo do nosso trabalhador a gente pode deixar ela bastante limitada a gente não precisa melhorar a capacidade de salário do nosso trabalhador porque eu posso continuar reproduzindo a superexploração aqui dentro ele não precisa ganhar mais não é dele que eu dependo para fechar o meu ciclo de produção e reprodução do capital então isso é mais um impacto é mais uma consequência desse processo dessa economia dependente olhada a partir dos termos marxistas bom eu acho que eu fiz o esforço né eu estou tentando resumir essas grandes ideias o subimperialismo vai aparecer numa parte seguinte do texto que chama a nova o novo anel da espiral que vai falar que a partir né primeiro o Marini está trazendo essas ideias desde quando a gente se inseriu na economia internacional agora com o avançar do tempo a gente começa a diversificar nossa economia nossa capacidade de produção minimamente e a partir disso a gente começa também precisar de mercados que não são os mercados dos países centrais e aí a gente vai procurar economias que são tão dependentes como nós e menos desenvolvidas para a gente reproduzir essa relação desigual né e atuar de uma forma subimperialista mesmo sendo dependente e mesmo a gente não tendo mudado qualitativamente de categoria a nossa nossa economia interna Aline pode mudar por favor então eu fiz um esforço de tentar resumir aí esses grandes conceitos que são os conceitos novos né que é o que a teoria marxista da dependência traz de novo e aí a teoria marxista da dependência é muito maior do que a dialética da dependência do Marini é que é essa ideia esses conceitos a gente tem que ter em mente mas inclusive tem muitos pesquisadores que estão hoje em dia ramificando né e utilizando essas categorias e pensando em outras categorias e desenvolvendo essa esse conjunto teórico a gente ainda vai comentar sobre eles agora ainda ainda sobre esses textos que são bastante fundamentais e autores são muito importantes tem esse que se chama o ciclo do capital na economia dependente nesse texto que o Marini escreveu depois da dialética da dependência é quase como um caminho que ele sugere para que a gente conduza as nossas pesquisas e ele vai falar assim é importante que a gente entenda em cada fase do processo de produção capitalista identifique os atores e vá fazendo essa descrição e esse esforço desse movimento que ele faz na dialética da dependência então ele fala esse capital inicial que eu coloco na produção eu tenho que identificar ele é capital nacional ou ele é capital estrangeiro se ele é capital nacional ele é capital público ou ele é capital privado se ele é capital privado se ele é capital público ele é captado através da arrecadação do Estado ou ele é captado através do empréstimo que o Estado faz com outros países e a partir daí a gente conseguir ir desenvolvendo uma pesquisa isso está nesse texto do ciclo do capital outro autor que também tem um texto metodológico na TMD que é importante é o Jaime Osório que vai complementar essas ideias com a ideia de que a gente pode identificar padrões de reprodução do capital em momentos históricos específicos em locais específicos e aí o Jaime Osório vai propor a ideia de que os padrões que a gente identifica na América Latina é o agromineiro exportador num primeiro momento quando a gente se insere na divisão internacional do trabalho depois a gente passa por um padrão industrial e agora a gente está de volta a um padrão exportador de especialização produtiva a gente tem voltado a se especializar e o nosso eixo ainda de organização da produção ainda está direcionado ao mercado exterior então com isso eu vou finalizando mas eu só queria trazer ainda a ideia que dentro da TMD muitos autores inclusive o Jaime Osório quando fala um pouco da questão da metodologia para pesquisa nas ciências sociais mas não está falando da pesquisa na economia ou na sociologia em específico porque para os nossos autores não existe essa diferença entre essas caixinhas temáticas do pensamento já que a forma de reprodução do capitalismo é a forma de reprodução da nossa vida que a gente reproduz mercadorias mas que a gente reproduz a nossa vida através através da reprodução de mercadorias e aí acho que a Aline está tudo bem? Tudo bem acho que travou sua imagem só acho que a Dani caiu gente então enquanto a Dani volta para terminar esse raciocínio queria pedir para se vocês tiverem perguntas ou comentários como a gente não consegue ver a carinha de vocês para saber se está tudo bem estamos falando muita coisa muito difícil muita besteira mandem aqui para a gente no chat para a gente ter esse momento final aqui de discussão pode ser? deixa eu ver se a Dani volta senão a gente prossegue aqui para finalizar o tema bom gente enquanto ela reconecta vou só mostrar para vocês aqui porque como eu disse no começo da apresentação muitos dos textos muito da bibliografia ainda tem uma certa dificuldade para chegar aqui no Brasil no sentido de que não há não há traduções a gente colocou aqui nesse slide final algumas indicações de bibliografias então existem páginas da internet que reúnem por exemplo as obras do Marini do Teutônio da Vânia a obra o site do GT da Teoria Márcia da Dependência da CEP que é a Sociedade Brasileira de Economia Política também reúne essas obras e mesmo aqui está o outro link é isso bom isso tudo para a gente colocar aqui como como ambição nossa como objetivo nosso de que esse minicurso faz parte também de uma tentativa de recuperar criticamente a teoria Dani voltei não ainda bem que estava no finalzinho estava concluindo assim mas enfim tudo bem dos males o menor a ideia só que eu queria concluir é que a reprodução a reprodução do capitalismo é a reprodução do modo de produção da nossa vida e é a reprodução das nossas relações sociais através da forma com que a gente reproduz as mercadorias nossas relações de produção são relações sociais de produção a gente reproduz as hierarquias a gente reproduz as formas com que a gente se relaciona a gente reproduz as formas com que a gente se organiza então não existe essa diferença entre as questões econômicas e as questões sociais né porque a gente pensa a partir de um paradigma comum é isso e aí eu concluo e volto para você Aline obrigada imagina eu vou copiar então depois os links aqui mas só adiantando que a gente tem uma página no facebook né que chama grupo de estudos marxistas vana e vambirra e esse é o post inicial ali do grupo enfim se quiserem ver por lá também bom isso tudo que a gente colocou aqui né como foi dito a todo momento é uma tentativa de sintetizar um pouco que seria fundamental para entender a TMD mas que não para aqui né e não para com esses autores então alguns elementos que estão por fora por exemplo né hoje em dia se tem avançado muito em entender como o racismo influencia então nessas relações que a gente colocou como a teoria marxista da dependência já tem uma tradição de falar sobre o fascismo há muito tempo né então é possível a gente entender por exemplo tanto o golpe de 1964 como o golpe de 2016 a partir da teoria marxista da dependência então existem vários ramos né e muitos autores atuais que estão fazendo esse esforço de recuperar criticamente e revalidar a teoria marxista da dependência e a gente se coloca aqui né como como um um ponto de apoio se vocês quiserem seguir nos estudos né eu acredito que como a Dani falou não existe divisão entre economia e ciências sociais né então para quem estiver buscando tanto entender reentender a história brasileira como quem estiver buscando entender outros outros problemas na nossa sociedade a gente acredita que a teoria marxista da dependência pode ser um ponto de apoio e temos o grupo de estudo né e peço que se vocês quiserem indicação de bibliografia quiserem entender por onde seguir né para estudar mais que entrem em contato com o grupo no facebook ou então eu deixo meu e-mail aqui no chat vocês escrevem para a gente e coloco em contato tá bom pessoal Dani e Gabriel últimas palavras acho que é isso a gente não vai ter tempo para questões né ou vai não vai bom enquanto o pessoal ficar aqui a gente pode estender mais uns 20 minutos para responder umas questões acho que é tranquilo se vocês puderem bom não sei quem está coordenando eu vi que apareceram algumas perguntas no no chat mas é o Rafael falou que a gente poderia ficar um pouco mais se vocês puderem se vocês tiverem disponibilidade vocês podem ficar sim sinta-se à vontade não apareceu bastante questões aí no chat outra coisa tem um pessoal pedindo material vocês podem mandar para a gente por e-mail depois para a gente enviar para as pessoas o slide as referências também acho que sim as referências elas estão todas nesses sites que a gente colocou aqui eu acho que tem esse imperialismedependencia.org que tem a obra do Marini acho que completa tem Vânia Teutônio e os novos dependentistas também eu acho que quem tiver interesse vale a pena aí o Aline colou aí no chat então esse todas as referências que a gente utilizou eu acho que estão nesses sites bom não sei vamos responder umas duas perguntas então e aí a gente encerra Aline pode ser pode ser tem uma aqui do Lucas Giovanni na perspectiva da construção de uma sociedade de pleno desenvolvimento humano como romper com a superexploração e ainda conseguir fazer frente às possíveis sanções imperialistas como sofre por exemplo Cuba ah tá é que é continuação será da pergunta não ah tá a pergunta é como romper com a superexploração e ainda conseguir fazer frente às possíveis sanções imperialistas como sofre por exemplo Cuba uma pergunta difícil para ficar gravada no youtube é pois é é uma pergunta muito complicada o que mais vamos vou arriscando uma resposta dessa enquanto vocês leem as outras pode ser porque tem uma que foi direcionada para o Gabriel e uma para você Dani ah como eu ah tenho ah tá a do Silas eu acho que essa pergunta na verdade eu acho que é o que move os próprios escritos da TMD a militância dos próprios autores na verdade o que significou Cuba foi de fato romper com essa Cuba a sua revolução significou primeiro romper com o imperialismo e aí no momento que você rompe com o imperialismo você percebe que aquela estrutura de dominação interna já não faz mais sentido ela existir então a resposta está dada já na sua pergunta nesse sentido para os autores da TMD a forma é uma revolução socialista não tem outra maneira tá bom a pergunta do Silas sobre substituição do fato concreto pelo abstrato como um problema do capitalismo sugênese e a perspectiva anticolonial coisa que tem tudo a ver com o racismo no Brasil queria saber como a TMD contempla a questão do racismo então esses autores inaugurais né tanto o Gunder Frank como o Teutônio a Vânia e o Marinha eles não se dedicaram infelizmente a falar sobre o racismo a Vânia assim o que a Vânia ainda se dedicou um pouco a falar sobre a questão da mulher mas fora isso eles assim essa foi a abrangência né só que nós temos outros pesquisadores contemporâneos que estão utilizando a teoria da dependência para desenvolver estudos nessa área aí algumas eu acredito que no imperialismo e dependência ponto org aí tem alguns trabalhos aí que falam sobre isso é teve uma pergunta direcionada a mim qual foi a de imperialismo peraí deixa eu subir foi um tempo atrás é deixa eu ir Gabriel acho que ah tá achei diferença entre imperialismo e neocolonialismo então imperialismo é é é tanto a fase histórica que o capitalismo alcança com a emergência do capital financeiro e todas as relações de subordinação e domínio que passam a se estabelecer no mercado mundial neocolonialismo é uma das formas de expressão dessa necessidade expansionista do capital financeiro dos países avançados só que tem uma porque porque é diferente porque não necessariamente essa expansão econômica vai vai se expressar de forma neocolonial o Lenin ele é bem é bem interessante essa parte porque ele difere olha é país atrasado existe em várias formas uma delas é o neocolonial é são é são as formas coloniais mais clássicas do final do século XIX né é a Índia é a expansão europeia sobre a África é sobre a maior parte da Ásia etc mas existem também outras formas políticas que são subordinadas economicamente mas que tem uma 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 categoria é política que é mais ou menos independente por exemplo a América Latina que eram subordinadas economicamente mas que não eram colônias formais essa que é a diferença é que o neocolonialismo é uma das formas de expressão do imperialismo existem outras formas por exemplo a dependência quando se é quando a luta anticolonial avança no terceiro mundo muito influenciada pelos partidos comunistas muitas vezes você acaba rompendo com a dominação colonial direta mas se mantém uma forma econômica ainda dependente então imperialismo é uma coisa mais geral assim dá sentido a fase histórica do capital e complementando um pouco a Dani na questão do tema racial não vi quem fez foi o Silas então Silas quem faz muito esse debate é a galera do direito quando vai tratar muito de segurança pública tem uma produção tem uma galera da Ufiba se quiser procurar referência mas o debate que se faz geralmente é em relação a superpopulação relativa no Brasil que em geral uma das consequências da superexploração é você ter uma uma um volume maior de desempregados assim falando de forma bem grossa assim tá ligado e esse volume maior de pessoas que não tem direito a um trabalho decente etc no Brasil a especificidade delas é que é uma demarcação racial muito forte então no interior da classe trabalhadora é como se você tiver uma parte voltada mais aos ciclos clássicos de valorização do capital trabalho formal as indústrias que é fundamentalmente branca e uma outra camada que é bem mais ampla é bem mais papelizada que é negra então conforme se desenvolve o capitalismo independente você tem também uma é como se fosse uma divisão uma forma de expressão de visão racial mesmo no interior da classe trabalhadora é mais ou menos por aí a resposta que essa galera dá e eu acho que é isso tem mais perguntas? Tem muitas mas a gente acho que não vai dar conta perguntaram também sobre quando começa o capitalismo no Brasil eu acho que em vez de eu responder eu vou sugerir então esse livro que é o sobre desenvolvimento e revolução eu acho que ele dá conta de responder de maneira muito melhor do que eu responderia aqui agora porque enfim ele vai mostrando como o Brasil já se inseriu muito antes ainda como produtor de mercadorias primárias exportadoras no sistema capitalista e também perguntaram das críticas do Agustin Cuevas eu não sei nem por onde começar vocês sabem Dani, Gabriel como resumir aí as críticas cara acho que a Dani pode ser melhor não eu não vou me arriscar é complicado eu acho que um dos debates em torno e já pegando o gancho nessa pergunta do começo do capitalismo um dos debates uma das críticas que apareceram é que alguns autores consideravam que essas relações de subordinação são relações de subordinação que análogas às coloniais né e o Marini vai falar da inserção da América Latina na economia internacional como fornecedora de alimento mas quando acontece isso de fato quando a gente começa a fornecer elemento para os países centrais o nosso capitalismo está em formação não é o sistema capitalista mesmo então até essa crítica mas você não está falando da colônia como é que você já está falando de relações de transferência de valor e como é que você já está falando de compensação interna se é uma economia capitalista que não está bem formada as críticas vão nesse sentido e como que o Marini responde ele fala ele cita o Marx resgata o Marx na ideia de que a anatomia do homem serve como chave para entender a anatomia do macaco e aí ele fala também que da mesma forma que as manifestações mais desenvolvidas podem nos dar dicas de entender de onde veio esse processo as manifestações menos desenvolvidas nos dão dicas de tendências que vão se colocar no futuro então ele utiliza isso para dizer que embora essa economia porque é muito difícil né gente colocar um marco em tal ano começou o capitalismo são relações que vão coexistindo né a gente tem hoje trabalho análogo à escravidão em alguns lugares então assim não existe essa mudança qualitativa de uma hora para outra e ele também o Marini cita uma coisa que o caráter progressivo do fenômeno não tira sua originalidade não é porque foi acontecendo que não a gente já pode considerar capitalista mesmo que foi acontecendo a gente pode fazer análise e aí ele se explica né num outro texto que é sobre a dialética da dependência ele também fala isso para rebater um pouco as críticas acho que eu acredito que as críticas do Agostinho Cuevas tenham mais a ver com a forma de entender o passado e também porque tanto a Vânia como Agostinho eles tentam fazer uma tipologia dos países latino-americanos né vai passar um carro de som aqui na minha casa mas é mais nesse sentido né nessas diferenças também no que marcam as diferenças entre as inserções dos países latino-americanos do que com relação a própria dependência em si então as críticas do Agostinho Cuevas de alguma forma ajudaram a construir a própria teoria marxista da dependência né e são as respostas dessas críticas que foram refinando os conceitos eu acho que a pergunta do Fernando já foi respondida um pouco pelo Gabriel aqui né o que mais e aí eu peço para quem quiser participar que tem interesse participar que mande um e-mail para mim que eu pus aí no chat para a gente bater um papo e entrar aí no grupo de discussão com a gente acho que é isso né gente foi um prazer quem tiver interesse mesmo pode seguir acompanhando os estudos do debate eu acho que é isso mesmo quem tiver assim teoria da a TMD ela está passando por um processo de recuperação crítica muito recente então tem vários novos espaços criando pesquisa e tal teoria do estado gênero raça tem muita gente trabalhando com muita coisa e é tudo muito novo então assim é muito difícil conseguir fazer um resumo assim conciso de tudo que está rolando quem tiver interesse por exemplo a pergunta do Fernando César é uma pergunta muito importante se tiver interesse manda um e-mail para a gente a gente manda texto a gente conversa tranquilo é isso mesmo assim foi um prazer a gente vai disponibilizar o material foi um prazer estar aqui com vocês para fazer essa conversa acredito que é o início de um diálogo e que é muito bom ver que a gente manteve pelo menos 50 pessoas até o final é muito interessante porque na Unicamp mesmo isso é uma novidade de alguma forma como o Gabriel falou essa reabilitação ela é recente e ela é um leque para a gente debater muitos outros temas que ficaram de fora que não deram tempo que não era um objeto específico desses autores então a gente convida vocês a construir com a gente essa reabilitação ajudar a repensar a teoria mágica da dependência a pensar reler suas obras traduzir suas obras e é isso gente muito obrigada e obrigada Rafael pela ajuda aqui isso obrigada gente obrigada a todo mundo seguimos aí obrigado gente boa tarde a todos e todas é isso muito obrigada aos convidados pela excelente pela excelente minicurso e obrigado a todo mundo que ficou até aqui tchau tchau gente tchau 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 tchau